Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública da Comissão da Ciência e Tecnologia da LERJ, conforme o edital publicado no Diário Oficial no dia 17 de maio do corrente ano e disponibilizado no grupo do WhatsApp da Comissão. Essa audiência é realizada em formato híbrido, os senhores e senhoras deputados e deputadas e convidados e convidadas, além de presencialmente, pode acompanhar também através da plataforma Zoom de videoconferências. Peço a todas as pessoas aqui presentes para colocar o celular no modo silencioso e vamos começar então a nossa audiência. A pauta dessa reunião é o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Atualizações sobre as Condições de Trabalho e Estudo na FITEC. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todas as pessoas aqui. Temos já a deputada Dani Balbi, de forma online, aqui, registrar a presença dela. Essa Comissão da Ciência e da Tecnologia tem atuado para dar conta de muitas demandas, que chegam todos os dias e, ao mesmo tempo, no nosso gabinete. E ela tem a função exatamente de estudar o acúmulo existente a partir do trabalho realizado também na legislatura anterior. Então, iniciamos o nosso trabalho se debruçando, por exemplo, sobre a problemática da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena e sobre a questão dos tutores bolsistas do SEDERJ. Então, para cada situação que buscamos mediar e apontar caminho, aparecem mais dez situações de igual ou maior urgência. Então, os desafios são muitos que estão sendo colocados, inegavelmente, mas não são totalmente novos, como a gente sempre consegue verificar. Então, por isso, como já falado, a gente também está buscando fazer uma atualização das questões que já estavam em debate na comissão. E aí, portanto, essa audiência pública hoje é mais uma ferramenta para a gente acumular sobre coisas que já aconteceram, sobre os problemas e saber em que altura que está e como a comissão pode atuar para resolver. Estão aqui hoje reunidas diversas pessoas que acompanham os trabalhos da ciência, tecnologia e inovação de longa data. Então, eu saúdo a presença, a persistência, a resiliência de vocês e agradeço a presença de uma forma geral, que possamos hoje fazer uma excelente troca, um excelente debate que nos auxilie, nos municie, no tratamento das pautas que serão colocadas em relevo aqui. Eu queria dizer que falar também do sistema estadual da ciência, tecnologia e inovação, é falar num sentido, considerando justamente o nome proposto para essa audiência. Eu quero dizer que eu pretendo construir, através da comissão, espaços como esse, para que a gente possa debater e aprofundar o que já foi feito, começando por essa discussão, que é o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o intuito é fazer um conjunto de audiências, reuniões, iniciativas que nos permitam analisar as entidades que compõem o sistema, como cada uma delas vem operando e como a gente pode colocá-las em contato, dando vida a esse sistema. Esse sistema foi fruto de uma lei que eu trouxe aqui, uma lei relativamente nova, que é de julho do ano passado, a Lei 9809, de 22 de julho de 2022. Então, o sistema foi instituído pelo então presidente dessa comissão, o deputado Valdeque Carneiro e o deputado Gustavo Tutuca, e agregou um conjunto de princípios, um conjunto de objetivos, de entidades e instituições, dentre elas a rede FITEC. Eu quero começar esse aprofundamento justamente a partir da FITEC, fazendo essa atualização das condições de trabalho, ensino, e reunindo aqui profissionais e estudantes para que a gente possa nivelar as informações que nós temos. E, por isso, eu já convido aqui para compor a mesa, para a gente começar. A Márcia Farinazo, que é diretora de desenvolvimento de educação básica e técnica, representando a Caroline Alves, presidente da FITEC. Pode escolher onde queira sentar. Convido também para compor a mesa, representando o Conselho Estadual de Educação, a Ana Carolina Rosendo. Convido também para compor a mesa, representando a Defensaria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Azambuja. Convido também, representando o Sindipê FITEC, o presidente Luiz Ferreira. Quero registrar a presença via Zoom do Luiz Valério, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que está acompanhando a reunião pelo Zoom, e o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Edgar Leite. que estão compondo a mesa, no caso, de forma virtual. Bom, para conhecimento de vocês, eu solicitei também à FITEC, ao Conselho Estadual de Educação, que trouxessem relatórios contendo indicadores educacionais recentes, para que a gente possa discutir também em cima de dados. E, como eu disse para vocês, são muitas demandas que chegam todos os dias para nós, referentes à FITEC. E, por isso, eu pedi a essa audiência pública para que a gente possa alinhar as coisas e construir dentro de um patamar comum de qual a gente vai partir para buscar soluções. Então, passo agora a palavra para a mesa, começando com a Ana Carolina Rosendo, que é do Conselho Estadual de Educação. Bom dia a todos e todas, principalmente à mesa. É uma alegria e uma satisfação estar aqui representando o Conselho Estadual de Educação, na pessoa do presidente Ricardo Tonassi. Hoje eu atuo como secretária da Câmara de Educação Profissional e Superior. E a gente vem fazendo um diálogo contínuo com a FITEC, principalmente para a gente atuar à frente da educação superior, que a gente entende que é de qualidade, que temos profissionais de excelência na FITEC. Então, a gente tem feito várias reuniões com a diretoria específica, que é a DESUP, de forma que a gente consiga recredenciar todas as instituições, as FAETERGs da instituição, e, ao mesmo tempo, também rever e pensar, junto com essa diretoria, a renovação de reconhecimento dos cursos da área. E, nesse momento, principalmente, a gente está revendo o curso de pedagogia, junto com a diretoria. Então, mais uma vez, a gente está à disposição da FITEC e da comissão para estar sempre em diálogo para melhorar a qualidade da educação da FITEC. Obrigada. Edgar Leite está via Zoom, está com a gente. Sim, estou aqui. Estou aqui, deputado. Oi, professor. Pode fazer uso da palavra. A palavra está com o senhor. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite para estar presente nesta audiência pública. Parabenizar a deputada Elika Takimoto e a deputada Dani Balbi, que estão aqui presentes. Em nome delas, eu parabenizo todas as autoridades, membros da mesa e pessoas presentes à audiência. Para nós, é uma grande honra de extrema importância estar aqui presente para discutir a FITEC, que é uma instituição notável. Eu, como professor da UERJ, há trinta e tantos anos, sempre admirei a FITEC. Eu sei a qualidade estupenda dos seus profissionais, de todos os professores que trabalham lá. E nós temos esse compromisso, que é um compromisso de Estado, com o qual eu acho que a deputada expressou muito bem o compromisso da Assembleia e com relação a isso, de transformar, de continuar fortalecendo a FITEC, resolvendo seus problemas e permitindo que ela continue a se desenvolver como grande polo de ensino técnico no Estado do Rio de Janeiro e que é um exemplo para o país inteiro, na verdade. Então, é uma grande honra estar aqui e gostaria de dizer que todos nós estamos comprometidos com a FITEC, o seu presente e o seu futuro. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Passa agora a palavra para o Rodrigo Azambuja, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos. Derrubei a placa. Bom dia a todas e todos, então, mais uma vez. É um prazer e uma honra estar nessa audiência pública, dividir a mesa com a vossa excelência, deputada Elica Takimoto. A gente já na Defensoria Pública acompanha a questão da FITEC há algum tempo, tem comparecido aqui nas audiências públicas feitas pela Comissão de Ciência e Tecnologia e de Educação, que vão apurando, então, algumas deficiências e alguns problemas da Fundação. A gente reconhece o papel central da Fundação para o desenvolvimento não apenas social do Estado do Rio de Janeiro, mas do desenvolvimento social e econômico do Estado por conta desse papel fundamental que ela tem de formar bons profissionais, permitindo, então, que empresas venham aqui para o Estado do Rio de Janeiro com mão de obra qualificada, então, fazendo girar a economia e produzindo resultados positivos para toda a população. Então, qualquer investimento na FITEC é um investimento que tem um potencial enorme de impactar positivamente outras áreas, inclusive a própria economia do nosso Estado. E isso deve ser visto também sobre esse viés, logicamente, não descuidando do principal, que é formar pessoas para o exercício da cidadania, que, numa concepção humanista, que sou das mais importantes. Mas esse lado também precisa ser dito e lembrado, porque, num cenário de escassez de recursos, em que há disputa pelo orçamento, não se justifica esse asfixiamento financeiro que a FITEC vem sofrendo desde 2016. A gente vai remeter a essa comissão, professora e deputada Élica, algumas informações que obtivemos numa ação coletiva antiga, que propusemos em 2016. Uma nota técnica da Secretaria de Fazenda foi juntada nesse processo e, de restos a pagar, em relação à FITEC, existem em aberto R$ 820.292.995,54. em relação a todas as funções educacionais, há em aberto R$ 1.360.195.818,55. Em relação a FITEC, esses restos a pagar, representam mais de 60% das dívidas em restos a pagar em toda a função educação. Então, a gente vê que o Estado do Rio de Janeiro tem, de alguma forma, asfixiado financeiramente a FITEC e dificultando a prestação do serviço, como eu disse aqui no introito, na introdução, essencial para o Estado do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista do crescimento individual dos adolescentes, mas também do ponto de vista econômico, por conta dessa importância na preparação para o ingresso do mercado de trabalho que a Fundação vem fazendo ao longo dos anos. A gente também verifica isso, então, essa asfixia financeira e também tem apurado e tentado acompanhar a questão da deficiência de pessoal da Fundação e que impactos isso vem tendo para o funcionamento do órgão. A gente recebeu, recentemente, esteve lá no Instituto Superior de Educação, o ISERJ, em razão de notícias de que alguns alunos da educação básica, que é, portanto, obrigatória, e a não oferta irregular importa em sanção, de acordo com a Constituição dos gestores educacionais. Tivemos lá e conseguimos perceber as condições ainda que precisam bastante melhorar. Entendemos que aquilo dali foi algo pontual, mas que ainda o ISERJ não conta mais com a abdocência e que, segundo informações, era algo previsto no regimento interno da instituição. Existem carências reais de assistentes sociais, psicólogos. Segundo informações que a gente obteve depois de algum tempo, e aí agradeço a equipe da FaiTec, assessoria jurídica, por ter conseguido compilar esses dados. Há carências de, atualmente, existem três assistentes sociais, uma de licença médica sem previsão de alta, uma psicóloga efetiva que já iniciou o processo para se aposentar e uma assistente administrativa efetiva. E eles dizem que com esse quantitativo de pessoal eles não conseguem dar conta de uma rede tão extensa territorialmente. se eu estiver excedendo muito tempo, a senhora me avisa. Ah, perdão. Se eu estiver excedendo um pouco tempo, a senhora me avisa, deputada, por favor. A gente também, em relação às outras áreas, as carências em relação aos professores, estou só tentando abrir o arquivo. Se foram muitos. eles dizem que têm tentado fazer essa reposição de horas recrutando hora extra dos profissionais, mas, ainda assim, existem algumas turmas que acabam sendo liberadas mais cedo e têm aqui, segundo nos informaram em uma tabela, desde 2011 até 2022, um total de 1.636 vacâncias. e a carência vem sendo suprida com contratação temporária. Eles explicam que existe um TAC com o Ministério Público que dá uma limitação nessas contratações temporárias, até porque cargos públicos devem ser providos por concurso público. A contratação temporária é excepcional por algum motivo e aí o TAC prevê essas hipóteses da contratação excepcional. Dizem que se permanecer nessa perspectiva nos próximos 10 anos haverá uma vacância de outros 1.500 cargos. Eles ainda não fizeram um estudo de impacto econômico-financeiro para a reposição dessas vacâncias, é algo que talvez a Fundação precisasse fazer para a gente então avançar na contratação de servidores. Sabemos da limitação, mas ao mesmo tempo o Estado do Rio de Janeiro contrata policiais e a gente precisa ter a clareza de que a educação tem que vir em primeiro lugar. Lógico que todos nós queremos viver em uma sociedade que não tem crimes, mas essa proteção secundária e terciária talvez seja muito mais efetiva para não ocorrência desses delitos. Se a gente ficar apenas investindo na segurança, se esquecendo da educação, a gente não vai avançar como sociedade. E esses 1.636 cargos vão desde agentes administrativos, que são 105, inspetor de alunos, 68, inspetor escolar, uma vacância, instrutor para disciplinas profissionalizantes, 80, orientador educacional, 22, professor do ensino superior, 33, professor faitec 1, 20 horas, 408, professor faitec 1, 40 horas, 855, supervisor educacional, 40, técnico especialista, 9, e técnico superior, 15. E aí, deputada, se a gente lembrar aqui, como eu já falei no início da minha fala, que a educação básica, que vai envolver a educação infantil fundamental e médio, e o ensino médio profissionalizante que a faitec exerce, a gente tem, assim, uma vacância estupenda, 408 cargos e mais 855, tirando, logicamente, os professores do ensino superior, que, lógico, também são importantes, enfim, e o ensino superior na faitec é importante, também precisa ser valorizado, mas o fato é que, se a gente está tratando aí de educação básica, os números são bem, bem, bem superiores, e quase tudo, se eu somar aqui, a senhora, que é professora de física, vai me apertar aqui, porque a minha matemática já esqueci, o pessoal das humanas demora a fazer a conta, espera aí, dá mais de 1.200 cargos vagos, então, quase a totalidade dos cargos vagos, então, é preciso a gente avançar nisso, tenho certeza que os gestores da faitec que estão aqui comungam desse entendimento, tem todo o interesse de que a fundação retorne aos tempos, vou chamar tempos de glória, no sentido de que conseguiam ter muitas matrículas, a gente foi lá no Izerge, a gente viu que tinham salas ociosas, ou seja, que se tivesse ali mais investimentos, podiam ter mais alunos ali estudando nesse excelente centro de saber, quando eu estive lá, sim, fiquei deslumbrado, até porque tenho uma memória afetiva da minha avó sempre falando do Izerge, que ela se formou lá, já está com 94 anos, então, assim, é possível, se tivesse investimento, mais matrículas ali nesses locais, e a gente precisa disputar essa juventude, oferecendo, de fato, oportunidades, para depois não demonizá-las, eventualmente, caso elas venham aí praticar algum ato infracional. Então, é um investimento inteligente, a gente vai conseguir fazer nessa defesa da faitec e dessa contratação, água de posse desses dados, a gente vai iniciar, espero ao lado poder contar com a Comissão de Ciência e Tecnologia, para começar que o governo do Estado reponha todos esses cargos vagos, e concluo minha fala inicial por aqui, estou à disposição da comissão, esses dados foram requisitados da faitec, mas são públicos, que serão remetidos à comissão, chegaram essa semana, e seguimos na luta pela defesa da faitec e pela educação profissional de qualidade, que é o que a gente espera e almeja. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Inclusive, queria dizer que hoje é o dia do defensor público, então, na figura do Rodrigo, parabenizo os defensoras, as defensoras públicas que trabalham, parabéns pelo dia. Obrigada, seus dados são importantíssimos aqui. Os dados que você trouxe são muito importantes aqui para a gente balizar também a nossa discussão. E a deputada Dani Balbi quer fazer o uso da palavra, ela está acompanhando a reunião via Zoom. Olá, deputada Érica, tudo bem? Tudo bem, diga lá. Vossa Excelência me desculpa de destacar a iniciativa que... Deputada, o som está cortando, o som está ruim. Deputada, nos ouve? deputada Dani Balbi, o som está muito ruim, não estamos conseguindo te ouvir. Eu estou convocando essa audiência e cumprimentar todas e todos os presentes fazer uma inter... Deputada... Saiu. Bom, enquanto o deputado Dani Balbi volta, eu vou passar, então, a palavra para o presidente do SintiP Fitec, o Luiz Ferreira. Alô? Alô, alô, bom dia. Bom dia a todos os participantes dessa audiência pública. A direção do sindicato, em nome dos servidores da Fitec, agradece a Comissão de Ciência e Tecnologia, na pessoa da deputada Erika Takimoto, por poder dar voz à nossa pauta de reivindicação, que ela é muita. Eu gostaria de me dirigir à população do Estado do Rio de Janeiro dizendo que o servidor público precisa da construção de uma carreira, de uma carreira, que valorize o seu desempenho acadêmico e a sua remuneração financeira. Por quê? Porque a grande maioria dos servidores disponibiliza anos e anos da sua vida por uma instituição e disponibiliza disponibiliza o seu conhecimento para essa instituição. No nosso caso, nós somos responsáveis pela qualificação profissional de uma grande parcela da população desse Estado. E a carreira é importante para que nós não percamos profissionais com o passar do tempo para outras redes de ensino que tenham uma carreira melhor e mais estável. Dito isso, eu queria falar que sucessivos governos vêm atacando a carreira da Faietec, dos profissionais da Faietec. E aí, como a gente está falando desse governo, nós vamos falar do governo Cláudio Castro, que está atacando a carreira dos profissionais da Faietec. E aí, já passamos os documentos aqui para o mandato da deputada e nós vamos começar. Começar pelo seguinte, já na nossa parte de infraestrutura, na nossa parte do ambiente escolar, todos recordam do período que nós tivemos lá em 2016, que foi terrível para a Faietec. Ainda estamos nos recuperando daquela tragédia que nós, ali, a rede, quase que paralisava por completo. Mas aí eu queria dizer o seguinte, por que o ataque à nossa carreira? Nós construímos, em 2014, um plano de cargo e salário justamente para valorizar a carreira do profissional de educação da Faietec. Foi um grande debate dentro dessa casa, dentro da LERJ, não foi aqui, foi lá no Palácio Tiradentes, mas foi um grande debate, uma grande mobilização da nossa categoria, uma grande vitória da nossa categoria, que nós conseguimos a implantação do nosso plano de cargo e salário. Só que aí, o que acontece? para você efetivar a progressão dessa carreira, tem sempre que ser com muita luta, com muita disputa. O governo Cláudio Castro está, desde março de 2022, que não paga nenhuma progressão aos profissionais de educação da Faietec. Isso desestimula de alguma forma o profissional que está ali no dia a dia, que está ali no chão da escola, que tem uma perspectiva de carreira, e ele, para ter o seu direito assegurado, tem que ser o quê? Através da luta, através do enfrentamento. É isso que tem ocorrido dentro da rede Faietec. Então, em 2014, conseguimos a lei do nosso plano de cargo e salário, e estamos há mais de um ano com as nossas progressões paralelizadas. Elas estão lá na Casa Civil, e aí a gente aqui aproveita o espaço para pedir o auxílio da Comissão de Ciência e Tecnologia para nós termos acesso à Casa Civil para isso, para essa resposta, porque as respostas que a Casa Civil dá são respostas muito vagas. O regime de recuperação fiscal não é impedimento para o pagamento das progressões dos profissionais da Faietec. Outra coisa que nós temos aqui é o seguinte, a implantação do auxílio e alimentação da Faietec. Isso daí é carreira também. Eu desconheço outra vinculada da Secretaria de Ciência e Tecnologia que não receba auxílio e alimentação. Nós temos um processo, a nossa luta já é de muito tempo, fizemos um processo através, conjuntamente com a presidência da Faietec em 2020, e até hoje não recebemos o auxílio e alimentação, que é uma coisa básica. E também, o que acontece? A justificativa do regime de recuperação fiscal, ela não é assim, de certa forma, para uns valem, para outros não, porque teve carreiras de outros órgãos que recebeu dentro do regime de recuperação fiscal o auxílio e alimentação. Nós queremos destacar que tivemos reunião com a atual presidente da Faietec no início desse ano e ela está por um outro caminho, que é o caminho do Vale Refeição, do Vale Alimentação, que está preparando o edital de licitação das empresas para fornecer o Vale, só que, efetivamente, nós já estamos só nessa etapa da luta desde 2020 para implementar o auxílio e alimentação da Faietec. Então, é bom falar que da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a única vinculada que não recebe auxílio e alimentação é a rede Faietec. Isso é um desprestígio com a nossa fundação. com a importância da nossa fundação. Outra coisa que nós temos que eu queria falar é sobre o piso nacional do magistério. O que vai acontecer? Na Secretaria de Educação, o governo está veiculando na mídia que ele vai fazer o pagamento via abono. No nosso caso, nem proposta de pagamento para o piso ele fez. como acontece na Seduc, vai acontecer na Faietec. Nós vamos ter, por anos, os nossos profissionais com salário achatado, sem progressão. Nós temos dois tipos de progressões aqui na rede. As progressões por desempenho e as progressões por titulação. As progressões por titulação, o que vai acontecer? os percentuais que são hoje pagos, eles não vão acontecer. Por quê? Porque a lógica de pagamento do nosso plano de carreira, ao você engessar a progressão inicial na carreira, ela vai ser desmantelada. Em resumo, a proposta do governo para o pagamento do piso, só para quem recebe abaixo dele, vai desmantelar a lógica do nosso plano de carreira. Esse é fato. É isso que vai acontecer. E nós aí estamos nos mobilizando para isso, para poder reivindicar que o plano, que o piso, ele seja como salário inicial de referência da nossa carreira. É isso. É o que a direção do sindicato defende. Outra coisa para a gente ir finalizando é o seguinte. Foi aprovado, isso daí a gente entende que é para todas as carreiras do Executivo, foi aprovado a recomposição salarial das perdas de 2017 para cá. Legislativo já conseguiu fazer a segunda parcela, Judiciário conseguiu fazer a segunda parcela, todo o sistema do Judiciário e o Executivo o governo nem fala dos 6,5%, nem fala sobre isso. Então, nós estamos pedindo aqui o auxílio à Comissão de Ciência e Tecnologia para termos acesso à Casa Civil para que nós possamos ter respostas efetivas ao cumprimento da nossa pauta. quem falou na televisão como candidato e como governador que esse ano seria o ano da educação não fomos nós, foi o governador Cláudio Castro. Ele falou com todas as letras que esse ano seria o ano da educação. Só que o que a gente está vendo é um ano de desmonte da educação. Essa que é a verdade. então nós estamos aqui trazendo as nossas reivindicações. Como a reivindicação, uma outra coisa, que a Casa Civil ela não ela não responde de forma satisfatória que tem uma lei que foi aprovada aqui na LERJ que fala sobre a isonomia do docente de nível médio instrutor com docente de nível médio professor 2 e a lei foi aprovada e o governo não implanta e não dá uma resposta efetiva para isso. Então nós temos as questões que nós elencamos e para finalizar mesmo a gente queria falar uma outra coisa que nós entregamos ao gabinete um ofício para que nós possamos fazer parte do grupo de trabalho que está tratando da possível transferência dos servidores da FAEP para a FAETEC o sindicato dos profissionais de educação da FAETEC não está nesse grupo de trabalho como são mais de 4 mil servidores da FAEP a gente está falando sobre um universo muito grande de servidores que podem ser transferidos para a FAETEC ser transferidos aqui para o nosso orçamento para o nosso plano de cargo e salário a gente quer discutir isso então nós estamos pedindo aqui a comissão que possa nos ajudar a participar do grupo de trabalho que está tratando da possível transferência dos servidores da FAEP que foi uma estrutura anterior da FAETEC para que nós possamos poder estar presente nesse grupo de trabalho então agradeço a oportunidade agradeço a comissão de ciência e tecnologia por dar esse espaço e a direção do SintiPE FAETEC sempre que for convidada ela vai participar então diante do que nós dispomos estamos falando o seguinte nós estamos no nosso processo de mobilização para que a carreira do servidor da FAETEC ela seja respeitada porque ela está sendo sucessivamente desrespeitada ao longo dos anos inclusive no governo Cláudio Castro muito obrigado obrigada obrigada eu fico muito sensibilizada com a sua fala sou professora como muitos daqui sabem da CEFET uma rede de ensino técnico federal cheguei lá em 2006 vale pontuar data e até 2016 vale pontuar data também eu vi muita coisa acontecendo muita coisa boa no CEFET fiz meu mestrado fiz o doutorado com todo o incentivo da instituição quando a instituição entende que um professor capacitado qualificado ele devolve isso reflete a qualificação desse profissional para os alunos e consequentemente para a sociedade então ver tanto a partir de 2016 o que aconteceu com os institutos federais com o CEFET com universidades e também o que já vinha acontecendo com a rede FITEC essa falta de respeito com plano de carreira de cargos de professores de servidores eu sei quanto que isso afeta na qualidade de ensino na nossa saúde mental porque a gente está aqui a gente podia estar preparando aula a gente podia estar se qualificando estudando e como colocou aqui o Luiz a gente está aqui em constante luta e a comissão está aqui a total disposição exatamente de vocês para a gente ver como é que a gente pode avançar nessas pautas como colocou o professor Luiz a questão do auxílio alimentação é uma questão que já está de fato em lei a gente tem aqui o benefício concedido a SEDUC a UERJ a UENF e mesmo no regime de recuperação fiscal então pela lei 9838 barra 2022 a gente consegue que está aqui falando sobre plano de cargos de carreiras e demais assuntos aqui colocados a gente pode contar também que a gente vai acompanhar isso aqui de perto quero anunciar a presença do deputado Flávio Serafini e já de pronto convidá-lo para compor a mesa assim como também quero anunciar a presença também convidando para compor a mesa a professora Elayne Barbosa da Silva do fórum de diretores da FAITEC estão presentes aqui também anuncia a presença de Alain Brum Pinheiro do Instituto Raiz e Movimento e do Fórum Popular do Complexo do Alemão levanta a mão por favor para a gente se ir conhecendo aqui do Comitê de Mobilização Henrique Laje nas figuras da Juliana Borba Bruno Souza e Maurício Souza anunciar a presença de Gustavo Lopes do Icerge e Marcelo Costa Nicolau da Associação de Docentes do Ensino Superior da FAITEC vamos abrir a palavra daqui a pouco para que todos possam falar e eu vou franquear agora a palavra para a deputada Dani Balbi que ela estava falando e a ligação estava muito ruim Dani Balbi deputada Dani Balbi vice-presidente dessa comissão a palavra está com você Presidenta a senhora me escuta melhor? Escuto bem melhor deputada queria parabenizar vossa excelência estendendo o cumprimento a todos os demais presidentes e queria ser bem breve justificar minha ausência presencialmente porque estou em agenda externa começar destacando a instituição como um dos elementos fundamentais para se pensar o desenvolvimento econômico aliado a formação qualificada da classe trabalhadora que para nós é muito importante num cenário de desafios que o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando e destacar a participação da rede FAITEC que foi onde eu concluí o meu ensino médio técnico dentro do sistema estadual de ciência e tecnologia juntamente com as universidades a UERJ a UENF o consórcio o CEDERJ a fundação CICIERJ enfim são equipamentos são instituições muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento de pesquisa aliada ao ensino e qualificação da força de trabalho e vale ressaltar a força de trabalho da juventude pobre trabalhadora periférica em sua maioria negra do estado do Rio de Janeiro nesse sentido acho que é importante fazer algumas pontuações em relação ao próprio sistema de ciência e tecnologia estabelecido no estado do Rio de Janeiro para que a gente possa fortalecer a atuação integrada dessas unidades desses equipamentos dessas instituições dentro do sistema para que a gente possa cumprir os desafios colocados especialmente em relação a FAETEC é importante que a gente volte a investir nos cursos de formação técnica com comitantes ao ensino médio a FAETEC fez uma opção nos últimos anos de investir em formação aligerada para cumprir demandas muito isso foi formal isso se no curtíssimo prazo tem impacto na hidratação na nutrição da rede ligar tanto a FAETEC ao sucateamento porque a descontinuidade na oferta de refeições a fechamento de unidades a otimização entre aspas dos cursos e também a dificuldade da ocupação geral das vagas estabelecidas e apresentadas com a diminuição a cada ano do número de vagas por edital para essa modalidade concomitante que no nosso entendimento é aquela que entrega para a classe trabalhadora em sua formação mais possibilidade de qualificação a longo prazo que acho que é uma das funções mais importantes que a FAETEC cumpre especialmente em relação às trabalhadoras e trabalhadores da FAETEC vale destacar aquilo que foi colocado pelos participantes que representam os sindicatos de profissionais da FAETEC que é a questão do auxílio alimentação FAETEC é uma das poucas instituições do estado do Rio de Janeiro que não disponibiliza para os seus funcionários o auxílio já há uma lei que trata disso a lei 9838 do ano passado e dentro da lei uma rubrica específica para materializar o auxílio alimentação no orçamento da FAETEC mas ainda assim segundo o próprio sindicato de trabalhadoras e trabalhadores da FAETEC não há previsão de implementação nós fizemos uma notificação ao a administração central da FAETEC nos informou que há um estudo sobre a implementação mas até agora isso não se materializou como realidade espelhada nos contra-cheques nos vencimentos mensais desses profissionais nós em março nos reunimos com o secretário de ciência e tecnologia e com a presidenta da FAETEC enviando um auxílio justamente pedindo esclarecimentos e celeridade em relação a implementação desse auxílio e acreditamos que um pouco também fruto dos nossos esforços na semana passada houve já um andamento na tramitação ordinária desse processo mas há outras questões a questão própria da progressão de carreira é importante que o governo caminhe para regularização da publicação da própria progressão das progressões na realidade dos servidores no diário oficial que estão paralisadas desde o ano passado em função como apresentado como justificativa pelo governador do próprio regime de recuperação fiscal dos impactos nas contas públicas mas nós entendemos que é importante valorizar o servidor de carreira e encontrar uma saída para que o servidor não seja penalizado por conta da irresponsabilidade de gestões anteriores à frente do estado do Rio de Janeiro e aí por último presidenta só destacar necessidade do cumprimento da lei 9.436 de 2021 que fala justamente da recomposição das perdas salariais dos servidores do estado o pagamento da segunda parcela que não foi cumprida ainda pelo governo essa é outra cobrança que nós temos sistematicamente feito através das nossas redes através das nossas reuniões com representantes do poder executivo mas junto com outros parlamentares de vossa excelência deputado Flávio Serafini deputada Marta Rocha mas o esforço dos parlamentares sensíveis ainda não frutificou e é importante que nós aqui nessa audiência pública nos orientemos para retomar e redobrar a cobrança necessária e aí só para concluir sobre os estudantes do subsequente que não tem algumas garantias muito importantes para que eles possam concluir a modalidade de curso em que estão matriculados o subsequente que é o considerado pós-médio eles não tem acesso ao passe-livre e como sido relatado muitas daurantes que ofereciam refeição sem possibilidade de extensão portanto para que esses alunos possam colher as refeições no período noturno enfim há muitas outras questões que a gente precisava tratar enfim já a relação entre a autonomia salarial no que se refere aos vencimentos dos instrutores dos professores dois a implementação do piso nacional que acho que tem sido também um forço de vossa excelência do deputado Flávio Serafini de outros deputados aqui dessa casa e a reestruturação do plano de cargos e salários que melhora a retribuição dos profissionais de educação lotados na faitec como foi colocado aí pelo procurador e por outros representantes também do sindicato acaba fazendo com que a faitec perca sistematicamente quadros é muito qualificados e cria uma defasagem que é difícil de se recuperar sem salários atrativos queria terminar aqui dizendo que a nossa mandata comissão de defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores está à disposição e parabenizar mais uma vez vossa excelência todo o trabalho da comissão no sentido de convocar essa audiência pública e de chamar esses deputados sensíveis atuantes comprometidos com a educação pública para uma orientação comum muito obrigada presidenta parabéns a todos obrigada deputado danibalbi passo agora a palavra para o deputado flávio serafim olá gente bom dia todas as pessoas estão aqui presentes estão nos acompanhando remotamente bom dia deputada elica taquimoto presidenta da comissão de ciência e tecnologia deputada danibalbi vice-presidenta bom dia aos representantes aqui da faitec defensoria pública trabalhadores e trabalhadoras todos os presentes aqui conosco primeiro que bom a gente retomar o debate sobre a faitec a comissão de ciência e tecnologia está realizando essa audiência pública a faitec é uma instituição estratégica para o estado do rio de janeiro que cumpre um papel fundamental mas que tem enfrentado problemas permanentes que a gente precisa discutir que a gente precisa debater permanentemente porque precisa resolver rapidamente a gente quer um planejamento desse papel que a faitec vai cumprir na oferta de educação profissional do estado do rio de janeiro a gente entende a missão estratégica que a faitec cumpre especialmente na formação técnica de nível médio ela é a instituição do estado do rio de janeiro que tem essa atribuição essa é a atribuição histórica da faitec e ela não pode ser abandonada não obstante a importância tanto da oferta de ensino superior quanto da oferta dos diferentes cursos de qualificação nesse sentido a gente tem visto com preocupação a redução de vagas ofertadas a gente tem visto com preocupação também a falta de professores em algumas unidades como questão recorrente permanente que precisa ser enfrentado a gente entende que hoje temos dispositivos legais inclusive com o termo de ajuste de conduta que permite a faitec o biscoitinho é ótimo mas é uma farinhazinha que deixa aqui na garganta que não é mole não temos hoje condições legais de ter convocação de ter concurso para sanar de forma definitiva esse problema da carência de professores tem acompanhado por exemplo no caso do ISERG onde a gente tem uma grande oferta de profissionais contratados que tem permanentemente sendo substituídos muitas vezes no meio do ano letivo o que deixa semanas às vezes meses uma turma sem aula quando é uma turma do ensino médio a gente ainda fica o ano letivo vai correndo e a turma vai ficando sem aquele professor agora quando é uma turma por exemplo no caso do ISERG que tem todos os níveis uma turma de educação infantil vira uma crise na instituição por a gente não ter o professor concursado isso tem que ser resolvido se a gente precisar aprovar mais uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro para deixar claro que não encerrou a oferta de ensino fundamental e de educação infantil no âmbito da FAETEC a gente aprova uma nova lei mas agora o que não pode é a gente viver com esse problema permanentemente se repetindo criando uma crise na instituição e criando uma crise para as famílias que contam com a FAETEC que ofertam uma educação de qualidade porque vão ficar um longo período sem profissional por conta de todos os impactos negativos que a contratação temporária traz então queria começar falando disso a gente precisa resolver esse problema tanto da falta de professor de uma maneira geral quanto especificamente nessas modalidades onde a gente tem visto esse problema se dar de forma mais recorrente em segundo lugar eu quero destacar a necessidade da gente resolver algumas situações que não deveriam mais ser em passe eu sou autor da lei 958.5.2022 que estabeleceu o passe livre do subsequente a gente uma das instituições que a gente mirou quando aprovou essa lei foi a FAETEC e a gente vê hoje um boicote das empresas de ônibus na aplicação da lei e é muito importante que o Estado seja o principal ator de cobrança desse cumprimento e aí a gente tem visto tem recebido ainda muita reclamação de gente da FAETEC que a lei não está sendo respeitada é uma coisa assim que me indigna porque eu já provei três leis sobre o mesmo assunto sobre o passe livre dos estudantes subsequentes porque a gente não quer que uma turma comece com 40 alunos e termine com 6 e a gente sabe que a questão do transporte é uma das questões centrais e aí as empresas de ônibus estão boicotando o acesso ao passe livre e o Estado tem que cobrar tem que ser proativo a gente tem visto uma cobrança muito das unidades isoladamente e isso tem que ser uma cobrança que envolva o conjunto do Estado está prejudicando os nossos alunos é muito grave está fazendo com que o investimento que poderia formar 25, 30 profissionais forme muitas vezes 8, 6 desperdiçando centenas de milhares de reais porque tem um boicote das empresas de ônibus do passe livre subsequentes então é lei esse direito já está garantido tem que ser cumprido e as empresas de transporte tem que garantir o passe livre subsequente mas eu também quero falar sobre a questão da valorização dos profissionais de educação estou preocupado duas questões fundamentais a primeira a questão do piso a gente tem hoje uma legislação federal que estabelece um patamar mínimo sobre o qual devem se estruturar as carreiras o estado do rio de janeiro tem que enfrentar esse debate a faitec não pode repetir o erro que a secretaria de educação cometeu de só debater só começar a discutir concretamente a aplicação do piso depois que já tinha começado uma greve que é o que a gente está vivenciando aqui hoje no âmbito da seduc a gente tem na faitec um salário um pouco mais próximo do piso isso tem que nos facilitar a garantir logo o pagamento do piso e resolver essa questão o piso é o patamar em lei hoje vários estados já começaram a cumprir vários municípios e a faitec é uma instituição que tem condições a faitec é uma instituição diferenciada que historicamente tem esse papel da educação profissional aliás também sou professor de educação profissional trabalho na escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço uma instituição federal de formação profissional em saúde vinculada a Fiocruz e entendo que é fundamental a faitec apresentar uma proposta de debate com a categoria de cumprimento do piso assim como é fundamental também a observância da questão do auxílio alimentação tem algumas coisas que acontecem no estado do Rio de Janeiro que a gente não consegue entender porque que algumas instituições ou alguns setores do poder público são tratados assim em alguns temas como assim o primo pobre na educação por exemplo na seduca a gente ficou um tempão sem ter o auxílio transporte não dá para entender todo mundo recebeu o auxílio transporte menos a educação a gente resolveu agora não dá para entender que todo mundo recebe o auxílio alimentação menos a faitec a gente aprovou uma lei que dá ao governo a prerrogativa de oferecer o auxílio alimentação mas que não obriga se ela tentasse obrigá-la seria uma lei inconstitucional mas a gente quer travar esse debate com a direção da faitec com a secretaria de ciência e tecnologia de por que que não paga por que que não paga por que que não apresenta um calendário tem alguma restrição orçamentária apresenta um valor inicial com uma perspectiva de aumentar o valor nos próximos anos mas tem que começar a pagar não dá para a gente continuar com a faitec sendo tratada com parece até um desrespeito todo mundo recebe menos o profissional da faitec isso não dá para aceitar a gente inclusive quando aprovou essa lei que também é de minha autoria 9838 aprovou uma outra lei que diz respeito a equiparação salarial com relação aos instrutores que eu até gostaria de saber como é que está o cumprimento dessa legislação também não está e a gente então tem que fazer esse debate a legislação a gente aprova com o intuito de que ela seja cumprida e no mínimo de abrir esse debate de por que que não está sendo no caso do auxílio alimentação em especial todas as categorias já tem a faitec já tem a referência legal vamos colocar em prática vamos garantir ao profissional da faitec a mesma dignidade que todos os profissionais da educação e da ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro já tem ao receber o auxílio alimentação mas é isso eu queria fazer essas provocações iniciais de temas candentes aí do nosso debate da faitec nesses últimos anos que a gente espera conseguir avançar obrigada deputado obrigada queria anunciar a presença do diretor da educação superior João Wellington de Assis levanta a mão por favor obrigada queria pontuar aqui corroborando o que o deputado falou da rotatividade de professores o quanto isso é prejudicial a gente está falando de valorizar uma rede faitec com ampla capilaridade pelo estado quando a gente está falando em investimento na faitec investimento nos profissionais a gente também está falando nos investimentos no investimento de uma sociedade em futuros técnicos que estão vão atuar na sociedade então a gente corre um risco com isso com essa falta de atenção que estamos recebendo com esse desrespeito da gente ter uma sociedade muito menor qualificada emburrecida e a gente está lutando exatamente contra uma sociedade a favor de uma sociedade inteligente e a valorização da faitec passa por isso eu queria dizer o seguinte a gente está estou ouvindo vocês pegando várias demandas eu queria dizer que existe uma audiência pública conjunta dessa comissão da ciência e tecnologia com a comissão de servidores públicos essa comissão de servidores públicos é presidida pela deputada Marta Rocha e essas reivindicações merecem e vão ser tratadas com uma maior especificidade nessa audiência então eu sei por exemplo como apontado pelo Luiz Ferreira que o o Cintipê Faitec tem perguntado tem já cobrado a data dessa audiência conjunta e fica aqui meu compromisso de buscar com a deputada Marta Rocha para avançar o mais rápido possível para que essa audiência aconteça e agora eu passo a palavra para a Helene Barbosa do Fórum de Diretores da Faitec muito obrigada deputada Élica bom dia a todas e todos bom dia deputada Élica deputada Serafini a todos os presentes aos companheiros de luta da Faitec que aqui estão os queridos Gustavo Marcelo Maurício que tanto bem tem representado a nossa categoria na luta e eu hoje estou aqui na qualidade de professora de gestora de humanidade lá de Embarie sou gestora da ETA Embarie mas sou antes de tudo professora da rede Faitec desde 2014 eu venho aqui reiterar algumas demandas que já foram colocadas por muitos aqui pela deputada Daniela Balbi pelo deputado Flávio Serafini que acompanha a nossa a nossa luta há bastante tempo e tem sido um grande companheiro aqui na LERJ para nos ajudar com muitas causas e eu vou aproveitar oportunidades também para trazer algumas outras questões além de reiterar as que já foram colocadas eu venho trazer aqui um pouco do olhar de quem está lá na ponta que são os gestores principalmente os gestores das escolas técnicas imagino que eu vá representar um pouco também a realidade dos outros gestores da DIF do ensino superior porque a nossa realidade é muito parecida mas eu falo em nome das escolas técnicas que tem aí a formação de ensino médio técnico o subsequente e a concomitância externa para a gente ser gestor de uma escola técnica é um grande desafio porque a gente fica entre o mar e o rochedo a gente está ali intermediando as causas dos nossos alunos a causa dos nossos servidores e intermediando junto a gestão central da FAETEC a nossa diretora maravilhosa a Márcia Farinazo sempre muito próxima a todos nós encaminhando aí as demandas junto à presidência mas não é fácil não é fácil por diversos motivos e acho que o principal deles é o fato de que a nossa rede apesar de ter sido apontada estar sendo apontada por todos aqui como uma rede estratégica importante e necessária ela é muitas das vezes tratada como uma política de governo a gente não tem na FAETEC uma política de estado a nossa instituição muitas das vezes ela é utilizada para outros fins e não para o que deveria ser nesse sentido uma das questões que eu trago hoje que foi refletido junto aos diretores das unidades é que a gente precisa com urgência um apoio dessa casa para que a gente possa democratizar a gestão da nossa rede atualmente a escolha do presidente ou da presidente da FAETEC se dá pelo secretário de ciência e tecnologia e muitas das vezes essa escolha não passa necessariamente por competência não passa necessariamente por uma visão da rede ou por um projeto mais a longo prazo para a nossa rede isso se reflete muito significativamente na nossa gestão se reflete muito significativamente no nosso dia a dia porque a cada troca de presidente a gente já teve infelizmente em um ano três presidentes diferentes mais ainda né Maurício mais ainda não se tem continuidade da gestão não se tem um olhar de longo prazo da gestão da nossa rede e a cada troca é tudo de novo quem trabalha na área de gestão eu sou administradora atuei no mercado de trabalho corporativo durante muitos anos e a gente sabe que um presidente precisa de tempo precisa de estabilidade precisa de visão estratégica a nossa rede precisa de um planejamento estratégico de longo prazo os nossos servidores precisam e merecem uma gestão que lhe dê horizontes eu falo né enquanto servidora também além de gestora que essa questão é extremamente importante porque as diretorias os nossos servidores que estão lá nas diretorias os nossos gestores eles têm um empenho muito significativo né hoje a gente tem uma rede que depende muito do empenho pessoal de seus servidores e eu falo com muita tranquilidade com muita propriedade de que a gente carrega essa rede com todo o nosso coração com toda a nossa alma porque a gente sabe o quanto ela é estratégica apesar de apesar dos das questões político-partidárias apesar das trocas de gestores deputada então a gente precisa ter uma estabilidade na gestão central para que a gente possa ter a tranquilidade de um projeto de longo prazo para a nossa rede a cada troca de gestão a gente fica primeiro que toda a gestão precisa se se antenar do que está acontecendo aí a gente já leva tempo né fora isso quais são os propósitos dessa gestão qual é a vinculação dela eu não estou gente aqui desmerecendo quem passou não é isso mas eu estou aqui enquanto uma defensora de uma gestão pública de qualidade competente nós gestores das escolas técnicas somos escolhidos pelos nossos pelos nossos pares por que não a gestão da rede por que não a gente precisa disso para que os nossos os nossos servidores possam ter a tranquilidade de um projeto de longo prazo então esse é o primeiro ponto que gostaria de trazer aqui que tem impactado significativamente a gestão em todos os seus níveis e aí passando por essa questão da gestão de uma democratização da gestão reforço aqui também a valorização dos profissionais da rede de todos os nossos servidores garantindo aí o piso na sua base mas também deputada e deputado a todos aqui venho trazer para vocês que ser gestor na FAETEC é uma missão extremamente complexa e muito mal remunerada como bem colocou a deputada o fato de uma remuneração defasada ela afasta pessoas competentes hoje os gestores que estão à frente das escolas são muito competentes mas o fazem por respeito e por comprometimento às suas escolas à sua comunidade e também ao serviço público aquilo que se colocaram à disposição as gratificações estão extremamente defasadas hoje um gestor de uma unidade ele recebe de gratificação 1.101 reais isso o gestor que está alocado num cargo de gestão efetivamente porque as ETEs foram sendo criadas os cargos não foram atualizados e muitos dos gestores recebem como coordenadores de CVT isso quer dizer que eles recebem uma gratificação de 900 e poucos reais e por fim só o gestor recebe e a gente tem uma equipe de co-gestor coordenador técnico coordenador pedagógico esses adjuntos também precisam ser valorizados a gente está lá 40 horas semanais nas escolas trabalhando batalhando e a gente precisa que essas gestões também sejam valorizadas então hoje eu trago também essa questão e aí dentro dessa questão da valorização e se vocês me permitem eu vou ler aqui um um relato de um professor que é lá do Henrique Lage só para exemplificar o quanto a gente faz as coisas lá na ponta apesar de apesar de das questões político-partidárias as escolas estão sendo premiadas a gente tem produção de ciência e tecnologia dentro das nossas escolas a gente tem professores professor Amilcar lá da ETE de Bacaxá foi inclusive homenageado nesta casa então a gente tem profissionais extremamente competentes e que novamente eu vou reiterar e me desculpe se eu estiver sendo repetitiva fazem pelo compromisso com a escola pública fazem pelo compromisso com o serviço público ontem a comunidade do Henrique Lage ficou em festa porque o professor Altair junto com duas orientandas duas estudantes ganharam um prêmio no ISEF em Dallas eles ganharam o melhor prêmio eles ficaram em primeiro lugar com um projeto lá da área de robótica para ajudar as pessoas com o pé torto alguma questão nesse sentido eu vou ler rapidamente porque é muito rápido mesmo o que ele colocou aqui que eu acho que exemplifica um pouco do que a gente vive na ponta lá nas escolas e como gestores diz o professor Altair lá no seu Instagram eu nunca nem pensei em participar pessoalmente da ISEF mas ganhar um prêmio foi demais ganhamos o prêmio dado aos melhores projetos da feira pelo rei da Arábia Saudita 4 mil dólares cara projeto feito em um laboratório cujos computadores são todos de doação com uma internet que cai toda hora com recursos extremamente limitados e estamos entre os melhores do mundo cara a gente da Henrique Laje é muito sinistro viva a escola pública ah nem durmo hoje então eu quero reforçar aqui com vocês o professor Altair ele representa nesse momento muitos gente são poucos não muitos muitos profissionais da nossa rede que estão fazendo acontecer apesar de estão levando os nossos estudantes para fora do país o professor Altair só conseguiu viajar porque o conselho regional patrocinou a sua a sua a sua ida não foi a FAETEC infelizmente não foi então nós estamos aqui na gestão né em conjunto justamente para garantir que os nossos estudantes voem a FAETEC dá asas mas ela pode muito mais muito mais se não fosse tanta precarização se não fosse tanto uso indevido dos recursos que são destinados a ela bom e só para finalizar mais alguns pontos a gestão das escolas precisa que seja garantido uma frequência de pagamento das suas da verba CID que é o que vem ajudando que é o que faz com que as escolas tenham aí a sua manutenção a gente tem resolvido junto à presidência também algumas questões burocráticas para a utilização dessa verba porque a utilização não é simples não é fácil a gente entende que é dinheiro público que a gente precisa se responsabilizar por ele mas às vezes a gente cai nos entraves às vezes para questões mais banais é tão mais simples a Faietec conseguir gastar seu dinheiro mas os gestores lá na ponta estão sempre muito 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 pressionados porque cuidado se você gastar dessa forma pode ser que você seja responsabilizado você precisa mandar um sei para todos os setores para poder autorizar só que os setores não tem pessoal para responder os setores da Faietec estão esvaziados esvaziados criam-se regras criam-se protocolos mas não existem pessoas para dar retorno nesse sentido e as escolas ficam paradas sem conseguir fazer suas manutenções e muitas das vezes sem o devido sem a devida verba além disso é importante também que a gente tenha uma equipe de apoio que seja condizente com as demandas da escola hoje deputada a gente não tem pessoal de limpeza ou vigias na quantidade necessária para gerenciamento das escolas essas contratações são feitas longe distante sem muita gestão de quem está lá na ponta e às vezes a gente precisa fazer alguma adequação e a gente não consegue ou seja a gente gerencia sem ter poder para gerenciar e isso é muito complicado e além disso com uma equipe extremamente reduzida então as Faietecs precisam de mais equipe de apoio principalmente nesse período que a gente está dessas questões de ameaças a gente precisa estar junto aos estudantes ter uma equipe de apoio adequada às demandas da rede é importante e para finalizar falando aí sobre o subsequente que também é subsequente com comitância externa como bem pontuou o deputado Flávio Serafini é extremamente importante uma política de valorização e de retenção desses estudantes a rede federal dispõe de diversos auxílios para que esses estudantes se fixem para que eles fiquem e estudem a Faietec não está conseguindo dar nem o vale transporte que tanto foi batalhado pelo deputado Flávio Serafini pela categoria então a gente precisa de uma política e de medidas de valorização e de auxílios não somente o vale transporte os estudantes que hoje fazem o subsequente a comitância externa são muitas das vezes estudantes que estão desempregados em busca de uma qualificação profissional e garantir a eles talvez um mínimo de renda ali para que eles possam ficar estudar se qualificar e ir para o mercado de trabalho é algo extremamente importante então que a gente possa também trabalhar e atuar para desenvolver outras políticas além do vale transporte para a retenção dos nossos estudantes agradeço aqui a todos essa oportunidade e reforço a FAETEC é gente não é porque eu amo muito a minha rede não tá eu acho que fica bem visível isso trabalhar na FAETEC eu trabalho com muito orgulho eu tenho muito orgulho da minha rede eu tenho muito orgulho dos meus companheiros eu tenho muito orgulho da equipe de gestores e falo com muita tranquilidade para vocês os gestores das escolas técnicas fazem muito junto às suas comunidades e precisam demais do apoio dessa casa e de todos vocês para que a gente garanta efetivamente uma FAETEC para o público para o povo em todas as suas dimensões muito obrigada a palavra costumo dizer obrigada Elayne costumo dizer que para ensinar para a gente aprender a gente tem que ter paz ninguém consegue aprender ninguém consegue dar aula sem ter as mínimas condições para se ter paz para que o conhecimento aconteça então a gente como um professor vai ter paz para ensinar se está com salário defasado como um professor vai ter paz para ensinar se não está recebendo um auxílio alimentação que já está em lei como a gente vai ter paz para ensinar diante de tantas injustiças que aqui são colocadas e outras que ainda não foram como a gente vai ter paz para ensinar e para aprender sem uma equipe de apoio que foi colocada aqui como por exemplo limpeza mas isso faz parte da nossa infraestrutura ter um lugar limpo para se trabalhar ou sem estrutura como a gente vai ter paz para aprender o aluno e a aluna vai ter paz para aprender se está com dificuldade de ter uma mobilidade urbana de chegar até o local de aprendizado então a luta é exatamente por um ambiente pela paz para que o conhecimento ocorra a Elayne falou sobre que a Fitec da Asas não adianta a Fitec da Asas se o governo põe a gente na gaiola então a gente precisa lutar exatamente para que essa gaiola seja destruída e para que nossos alunos alunos profissionais de educação voem até onde der até o limite foi colocada aqui uma premiação recebida muito importante parabenizo quem venceu aí recebeu esse prêmio o apesar de e a gente está exatamente a função dessa audiência pública é tentar tirar esse apesar de e a gente avançar nas condições não vou colocar mínimas não dignas de trabalho que nós merecemos nós professores professoras profissionais de educação merecemos e agora eu vou franquear a palavra para a plateia o Luiz Valério da União Brasileira que está acompanhando pelo Zoom então coloco a palavra antes de passar para a plateia e vocês por favor que queiram se inscrever para falar levanta a mão que Camila vai Camila e Henrique vão colher os nomes eu passo a palavra para o Luiz Valério da União Brasileira de Estudantes Secundaristas que está acompanhando essa reunião pelo Zoom Luiz Valério está com som está por aí a palavra está com você a palavra está com você bom dia deputada quero fazer uma salvação à mesa na figura da senhora e quero dar bom dia também a todos que estão participando dessa audiência como já muito bem fui apresentado me chamo Luiz Valério sou aqui do município de Nova Iguaçu e hoje estou na direção da União Brasileira Luiz Valério Luiz Valério Oi Oi está me ouvindo? agora sim de novo pode continuar por favor estou muito feliz de ter sido convidado para esse espaço é sempre muito bom sempre fico muito entusiasmado em falar de educação em pontuar as questões que a gente precisa e pode melhorar para que a gente tenha de fato e efetivamente uma educação pública e que seja de qualidade o nosso segmento o nosso segmento de estudantes ele ele nós nós viemos lutando há muitos anos por melhorias na escola técnica técnica na escola pública entendendo a importância que essa formação tem para a sociedade entendendo entendendo o compromisso social que esse que esse que essa categoria que essa formação tem com a nossa sociedade no tocante a formação no tocante a implementação desses estudantes na no mercado de trabalho no ramo de empregos e também na construção de uma de uma de uma sociedade informada de uma sociedade que esteja por dentro dos trâmites principalmente a juventude periférica a juventude negra eu estava lendo no no termo de compromisso coloquei alguns pontos que que destaquei como importantes e acho que essa comissão é deveria deverá né tem o compromisso de de averiguar o que que foi feito o que que não foi feito até então e cobrar do 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 estado a questão de melhoria da da merenda da da faitec bem como fazer a fiscalização é desse processo de como tá a gente não pode é ter os estudantes dentro de uma unidade e não garantir que esses estudantes tenham uma uma alimentação digna digna uma merenda digna digna e que haja e que haja recursos destinados para isso também a melhoria da estrutura do campo por exemplo apresentando conforto a gente não pode ter estudante dentro de uma escola que esteja defasado em estrutura defasada em materialização isso é uma coisa é outro ponto importante também para que essa luta seja centralizada para que essa luta seja organizada e que para que o movimento estudantil dentro desse segmento seja seja orgânico efetivo é a notificação da implementação dos gremios estudantis dentro da da escola e eleito pelos estudantes que ali estão efetivamente matriculados acho que isso é um ponto importante no que no que toca ao movimento estudantil zelar também pelo conselho escolar dessa unidade tendo em vista que o conselho é a mais ampla discussão entre as comunidades dentro dessa unidade que 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 contempla os responsáveis contempla o aluno contempla o servidor contempla os funcionários então é importante que haja é importante que haja um conselho deixa eu ligar é importante que haja um conselho é importante que esse conselho funcione de forma e de maneira efetiva o passe livre é a lei como já foi dito aqui por algum deputado e precisa é uma lei que já é garantida e esse conselho precisa se movimentar e o Estado também precisa se movimentar e ter responsabilidade em cobrar essa lei para que ela seja cumprida não dá não dá mais para os estudantes serem prejudicados irem para o campo e serem embarreirados na porta do ônibus não dá mais para a gente começar com uma turma cheia e finalizar o curso com uma turma extremamente reduzida por questão de mobilidade urbana de uma lei que já está garantida então eu acho que esse conselho essa comissão ela tem essa tarefa de lá naquele termo de compromisso revisar ver até então o que já foi feito o que não foi feito o que precisa ser cobrado e o que o Estado precisa se movimentar para que isso aconteça tá no mais sigamos aqui na luta dos estudantes do movimento estudantil estou sempre à disposição mais uma vez agradecendo pelo convite obrigado querida deputada professora Elika Takimoto obrigado a mesa obrigado a todos os ouvintes também e bom boa bom final de reunião aí para todos obrigado obrigada Luiz Valério agora vou franquear a palavra para o público aqui presente peço por favor para que falem dentro de um tempo de três minutos e após os inscritos falarem eu devolvo a palavra para a mesa para as considerações finais o primeiro inscrito é Alain Brun Pinheiro o microfone para Alain Brun Pinheiro é será que tem bom boa tarde a todas e todas deputada Elika deputado Serafine eu sou do Complexo do Alemão do Fórum Popular do Complexo do Alemão vim aqui para me solidarizar com toda a luta da FAETEC dos sistemas todos de educação a importância da FAETEC e no processo da construção e da qualificação da FAETEC há um processo aí nitidamente de desconstrução da qualidade que a FAETEC sempre representou e representa e que é necessário a gente estar lutando em todos os âmbitos sobre a questão da educação pública e tanto a qualificação da FAETEC quanto a importância de a gente estar atento a todo o sistema educacional do país inclusive faço um convite a todos que se debrucem e que atuem sobre essa discussão sobre a reforma do ensino médio também que é fundamental porque há uma desconstrução também de todo o processo mas me solidarizando com essa pauta eu vim aqui efetivamente também para poder solicitar que a alérgia a partir da deputada da Élica mas também dialogando já com o deputado Andrezinho Siciliano e etc nós lá do Complexo do Alemão estamos também numa luta para que seja criada uma unidade do IFRJ no Complexo do Alemão desde 2015 que na época ainda a presidenta Dilma tinha a ampliação dos institutos e para a gente era fundamental porque a gente entende que o equipamento público de qualidade federal numa grande favela arduamente estigmatizada historicamente falando que um equipamento público federal possa significar uma mudança nas relações e na implementação de políticas públicas das diversas áreas para aquele território e a educação nada melhor do que um equipamento educacional para que a gente possa começar uma guinada significativa de mudança nessas questões locais então a minha vinda aqui é me solidarizar com toda essa pauta da Faietec da qualificação do respeito aos profissionais com respeito aos alunos e às necessidades e também solicitar deputada Elick que a gente possa construir uma audiência pública para pensar esses equipamentos públicos educacionais nas favelas a acessibilidade é muito importante mas também os equipamentos públicos próximos e dentro dessas favelas é muito importante para que a gente possa ter uma mudança significativa no desenvolvimento dessas favelas e na implementação das políticas públicas já estamos muito cheios de polícia e precisamos ter políticas públicas estruturantes que mude efetivamente a vida desses jovens então queria agradecer o espaço e muito obrigado estamos aqui juntamente solidarizando mais uma vez com a professora Elaine com o Luiz Ferreira que colocou com todas as necessidades então conta conosco também aí para o processo de mobilização da sociedade muito obrigado Obrigada Alan queria parabenizar pelo seu trabalho dizer que o gabinete está acompanhando de perto essa questão é uma questão que me sensibiliza muito eu visitei vários institutos federais pelo Brasil dando palestras sobre novas metodologias no ensino de física e pude ver pude testemunhar o que o Instituto Federal colocado em lugares estratégicos o quanto isso muda a vida de jovens de uma determinada região atendendo a especificidade de cada região a importância disso então pode contar com o gabinete com essa comissão para a instalação desse Instituto Federal no Complexo do Alemão entendo a importância disso para toda a comunidade e para a sociedade também porque quando a gente está falando de um Instituto Federal ou de uma rede FITEC nessas regiões a gente está falando também de tempo de mobilidade urbana e a gente sabe quando eu falei para vocês essa questão da paz para estudar é muito difícil você ter paz para estudar depois de duas horas e meia por exemplo para se deslocar até o local de aprendizado então a gente está falando de tempo para essas pessoas e isso eu sei o quanto que isso é importante próximo inscrito é Juliana Borba peço mais uma vez para ficar atento ao tempo de três minutos cadê Juliana bom dia a todos bom dia sou Juliana sou aluna do Henrique Lage do curso subsequente noturno como já foi dito por todos as dificuldades são claras são reais é o Vale Transporte que a gente não tem acesso algumas justificativas são que é só dado a alunos que sejam de outro município mas não é realidade porque na realidade os alunos de outro município também não recebem e também não é justo com a comunidade que muitos são trabalhadores apontem o microfone ele falhou sobre o Vale Transporte são sobre o Vale Transporte são alunos hoje trabalhadores ou filhos de trabalhadores que precisam desse valor que não podem disponibilizar do próprio bolso para se manterem lá então é a principal necessidade sim hoje do aluno mas também é preciso verificar os alunos que estão lá que chegam até lá não tem um lanche às vezes às vezes é servido um biscoito com um suco mas no dia a dia não tem para todos então isso é uma dificuldade também de quem trabalhou o dia inteiro chegar para estudar e se concentrar no estudo sem um alimento decente já foi falado também com relação a nossa estrutura física essa casa contém uma iluminação maravilhosa contém banheiros limpos bem modernos enquanto as nossas instituições quando possuem uma estrutura física bonita limpa porque é o que a gente tem hoje estão defasadas os laboratórios nossos não tem qualidade o que nós vamos encontrar no mercado o que nós buscamos na instituição que é uma qualificação profissional melhor apesar do empenho dos professores em nos apresentar o que há de melhor hoje no mundo a gente não tem internet para verificar o que o professor está falando o nosso laboratório não tem qualidade e não nos dá acesso ao que nós podemos aprender e o que os professores estão dispostos a mostrar então eu acho que essa é uma dificuldade além de as turmas que deveriam compor 30 alunos tem 8 10 12 porque além de toda esta dificuldade de se manter lá dentro o edital não é divulgado para a comunidade o próprio bairro não tem acesso do curso que é disponibilizado pelo estado então isso também dificulta conclua Juliana eu acho que exatamente é isso a principal dificuldade hoje da FAETEC não é só manter o aluno mas trazer a comunidade para o direito que ela tem eu acho que é isso que a gente gostaria que todos tivessem acesso a mais qualidade obrigada nós temos 12 pessoas inscritas e o terceiro a falar é Bruno de Alcântara você dispõe de 3 minutos para sua fala quem é o Bruno boa tarde a todos parabenizar a mesa pela iniciativa deputada Érica deputado Flávio bom meu nome é Bruno de Alcântara Souza sou professor de matemática da escola Henrique Laje eu vim aqui praticamente para reforçar alguns pontos talvez mais voltado para essas questões pedagógicas porque a questão que o nosso colega Luiz e o outro professor Maurício vai colocar seria repetitivo então assim realmente é um riquilagem é quase que um pedido de socorro que eu estou fazendo aqui porque nós estamos com um grave problema no ensino médio acredito eu não posso falar da realidade de outras redes estou falando especificamente da rede que atuo só para ter uma ideia são dados da secretaria que eu busquei ontem dados oficiais em 2013 nós tínhamos 1.699 alunos hoje em 2023 nós temos 545 alunos isso no ensino médio uma queda absurda se pegar a série histórica dos últimos 10 anos de 2003 até agora só há perda de aluno então a minha fala aqui vai de um pouco de encontro a fala da nossa excelente da vossa excelência deputada Dani Dani Bobi e da deputada do Flávio que essas falas se intersectam em relação o que faz permanecer o aluno na escola quais são os fatores que levam os alunos a ficar na escola não vou falar porque a Juliana falou de forma brilhante aqui alguns fatores o deputado também colocou a questão importante da mobilidade alimentação infraestrutura da escola como a Juliana colocou aqui sou professor da rede desde 2004 assim como a professora André Elane desculpa também eu tenho um grande um grande afeto pela rede de que a gente abre mão de muitas coisas na nossa vida para se dedicar à instituição então eu fiz minha pós-graduação sendo professor da FITEC fiz o mestrado sendo professor da FITEC terminei o doutorado sendo professor da FITEC aí eu estou fazendo um pós-doutorado trabalhando nunca tirei licença sempre atuando essa foi uma opção minha o ideal seria realmente o professor se afastar até para ter mais qualidade na sua formação mas enfim isso é só um parêntese então é claro que não são apenas esses fatores são vários os fatores que fazem com que a ONU fique na instituição então a infraestrutura é um problema seríssimo que nós estamos passando no RICLAS torno a repetir estou falando especificamente da minha unidade que é onde eu atuo e vivencio os laboratórios estão em péssima qualidade não há softwares a deputada Dani falou muito bem que temos que preparar nossos jovens nossos estudantes para o mercado de trabalho com qualidade para que eles tenham chances reais disputar um mercado altamente competitivo nós não temos internet imagina se tirasse internet aqui dessa sala como que nós ficaríamos então é completamente assim não entra na minha cabeça completamente inadmissível absurdo você não ter no ano de 2023 onde a gente se fala inteligência artificial chat GPT e a escola não tem internet isso iria melhorar de modo muito significativo o processo ensino-aprendizagem então ainda estamos escrevendo no quadro com o piloto não vou falar do quadro e diz que avançamos um pouco mas também não faz tanto tempo assim então ainda estamos no quadro branco com o piloto concluindo por gentileza então assim a gente traz aqui uma sugestão também que eu acho que a rede tem que concluindo acho que a Fitec a rede deputada ela tem que se preocupar também em atualizar um pouco os cursos eu estou na sua escola há 20 anos os cursos são os mesmos ora em 20 anos a sociedade mudou houve muitas mudanças significativas principalmente na área de tecnologia não estou dizendo que cursos tem que ser excluídos novos cursos tem que ser inseridos então também é uma forma de você atrair um público para dentro da escola o entorno do Henrique Laje é um bairro muito complicado perigoso a noite principalmente se a gente consegue atrair mais alunos se a gente consegue reter mais alunos na instituição o bairro cresce a economia local cresce o transporte melhora então assim a gente consegue ver um benefício se a gente conseguir atrair novos cursos para a instituição a gente conseguiu lá conversar com os professores e os alunos há uma simpatia muito grande pelos cursos de informática e segurança do trabalho nós temos cinco cursos que estão lá há décadas os mesmos cursos precisamos atualizar a escola para um novo mercado de trabalho então isso também é uma forma de reter os alunos e inserir mais a comunidade para a escola trazer mais alunos muito obrigado boa tarde a todos obrigado Bruno próximo a falar Maurício Souza você dispõe de três minutos para sua fala Maurício bem eu vou alô alô vou tentar ser bem breve mesmo até porque para não ser repetitivo com a fala de vários colegas eu vou aqui mais trazer um relato do que fazer cobranças bem a situação da Faietec hoje é muito crítica como nós observamos e nós temos uma situação aí em que a categoria na Faietec já está perdendo totalmente a paciência vocês imaginem se na CEDUC que está tendo uma greve uma forte greve por conta do risco no plano de carreiras onde 60% dos servidores estão de fora segundo a proposta do Cláudio Castro na Faietec se for apresentado o número vai ser muito maior do que os 60% então a perda para o servidor da Faietec vai ser maior além do mais se na CEDUC estão fazendo uma greve contra mediante essa situação do piso na Faietec nós tínhamos outras coisas a acrescentar como foi colocado aqui somos os únicos da área da educação não é só da ciência e tecnologia não somos os únicos da área da educação que não recebemos auxílio de alimentação nós estamos com o plano desde março de 2022 congelado então a situação da Faietec pelo relato que eu trago a base já está se mobilizando nós fizemos uma assembleia com auditório lotado no Henrique Lais com apoio de toda a comunidade escolar dia 18 vai ter uma assembleia do Iserge Ferreira Viana e Adolfo Bloco unificada às 18 horas dia 22 no Iserge dia 23 em Santa Cruz dia 24 em Marechal Hermes e estou sabendo de umas 3 ou 4 unidades que estão se estruturando para organizarem suas assembleias locais muitos servidores que são grevistas na CEDUC também trabalham na Faietec se eles estão revoltados na CEDUC a revolta é duas vezes maior na Faietec eu não estou aqui fazendo defesa de absolutamente nada mas eu trago para essa casa refletir que a presidência da Faietec leve até o governo que a categoria já perdeu a paciência que nós estamos nos mobilizando pela base tentando a construção sim de uma greve forte na Faietec para embarrear esse governo não defendemos greve não estou falando a categoria não quer greve por querer muito pelo contrário a maioria das pessoas não querem greve mas elas não estão encontrando outra alternativa quem está provocando a greve é o governo o governo o Cláudio Castro está forçando a rede Faietec a construir uma das maiores greves na sua história então trago esse relato para que fique ciente não adianta falar que o auxílio alimentação vai para a casa civil vai discutir a categoria não quer mais saber de conversa burocrática a categoria não está mais acreditando no posicionamento do posicionamento do governo a categoria não quer saber quando se falta tal documento ou tal relatório para o auxílio transporte a categoria quer isso para ontem porque estou deixando claro aqui as bases estão se mobilizando e vai estourar uma greve fortíssima na Faietec estamos inclusive esperando o sindicato convocar a categoria para construirmos uma greve porque se na Seduc está forte o movimento está germinando com muita força na Faietec também que esse recado chegue ao governador Cláudio Castro ou a coisa acontece agora ou a greve vai estourar amanhã Obrigada Maurício Próximo a falar Marcelo Niconal Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar deputada Elika Takimoto deputado Flávio Serafini deputada Dani Balbi cumprimentar todos os colegas aqui presentes e todos os companheiros de luta o ANDS Sindicato Nacional ele se pauta pelo princípio de autonomia universitária o caderno 2 do ANDS entende que toda instituição que oferece ensino superior deve ter a obrigação de se pautar pelo princípio da autonomia e da gestão democrática e nós entendemos aqui que é um absurdo em 2021 a Faietec ainda ter presidente indicado essa é uma pauta permanente que o ANDS permanentemente vai pautar em todas as vezes que se manifestar nós entendemos que a pauta dos docentes na Faietec hoje em dia não tem outra no seu piso nacional de educação no entanto os docentes não vão aceitar que o nosso plano de cargos e salários tão massacrado seja congelado e achatado isso é inaceitável nesse sentido nós cobramos que o governo cumpra o acordo que foi feito com o Fosperges nós integramos o Fosperges e construímos o acordo que levou à recomposição o nosso plano de cargos e salários ficou congelado de 2014 a 2021 e agora o governo não está pagando a segunda parcela do acordo de 2021 isso é muito grave nós entendemos que a Faietec precisa descongelar a progressão do plano de cargos e salários não é possível a Faietec nos últimos anos tem sido uma grande exportadora de cérebros para todas as instituições para as universidades para os institutos federais nós somos exportadores de cérebros e nós estamos falando aqui de o Defensoria Pública apontou uma carência brutal de servidores sabe o que isso significa? nós temos hoje 11 Faieters 11 instituições no norte fluminense nós temos se não me engano Pádua que só tem um professor concursado como é que é possível ofertar ensino superior? a Faietec tem um papel fundamental na interiorização do ensino superior e nós estamos nessa situação nós entendemos que é inacreditável que uma instituição de ensino superior ainda não tenha configurado e está prevista no nosso plano de cargos e salários a dedicação exclusiva como é que nós vamos fazer a permanência do servidor na Faietec se ele não tem a tranquilidade da fixação dele na sua comunidade escolar? essa é uma demanda antiga da categoria e nós precisamos que isso seja implementado para ontem existem outras medidas que precisam ser implementadas que vão facilitar a fixação do professor por exemplo é inaceitável que o professor não possa migrar de 20 para 40 horas nós cobriríamos uma grande demanda só com essa medida e nós deixaríamos de perder profissionais se nós pudéssemos reduzir de 40 para 20 existe uma série de medidas que precisam ser tomadas podem ser tomadas e nos espanta pelo fato de elas serem relativamente simples a Faietec ela tem escolas centenárias como o Instituto de Educação como o ISEPAM instituições que oferecem da pré-escola a pós-graduação como o ISERJ como a escola Visconde Mauá nós defendemos que seja implementado um sistema de obras emergenciais imediatamente nós não temos mais instituições sucateadas nós temos instituições que perigam a se tornar escombros olha a situação da escola de teatro a escola de teatro que é fundamental ela é histórica a Faietec ela tem joias da coroa de educação do Brasil conclua Marcelo então nesse sentido nós viemos aqui fazer coro a todos os colegas que estão aqui e alertar para a situação crítica da rede os docentes estão muito preocupados e nós precisamos fazer a fixação e a qualificação dos professores muito obrigado obrigado o próximo a falar é Gustavo Lopes eu queria dizer que eu comecei essa audiência pública dizendo que eu solicitei a rede Faietec ao Conselho Estadual de Educação que trouxessem relatórios contendo indicadores educacionais recentes para que a gente possa discutir e avançar em cima de dados então após a fala do Marcelo eu gostaria de pedir também os números de quantos profissionais nós temos e quantos desses são concursados porque o número apontado aqui para o Marcelo de fato é um número alarmante a gente sabe muito bem a diferença quando você tem professores concursados servidores concursados com plano de cargos e quando são contratados a diferença que isso tem na qualidade no serviço prestado por esses profissionais de educação então gostaria também desse levantamento e passando agora a palavra para o Gustavo Lopes que dispõe de três minutos na sua fala boa tarde eu estou aqui representando a direção do ISERJ infelizmente a nossa diretora geral a professora Giovanni Ramos não pode estar presente está resolvendo uma série de agendas lá no instituto gostaria de começar comprometendo a deputada e por extensão todos os deputados da casa a professora Farinazo e por extensão todos os gestores dos quadros da administração da FETEC destaca o meu diretor aqui o João Elton presente a Eliane pelo fórum de gestores acho que ela adiantou muito o que eu iria vir a falar aos sindicatos da FETEC a todos os profissionais de educação em especial o sindicato ao qual eu sou filiado ao antissindicato nacional que foi me antecipado aqui pelo companheiro Marcelo dizer que para mim hoje é um dia diferente eu estou falando que há cinco anos eu frequento essa casa e essas audiências públicas mas hoje eu frequento em um outro lugar numa outra posição entendeu e aí é um momento novo para mim dizer que eu já estive aqui em várias lutas estive inclusive ao lado da senhora talvez a senhora não me lembre mas naquele títico dia que o governo Bolsonaro enfiou um interventor no Cefete nós estávamos lá junto com os estudantes do Cefete barrando a intervenção do Cefete em solidariedade a nossa sessão com a irmã a de Cefete foi uma luta da comunidade do Cefete que inclusive foi conquistado mesmo antes da derrota do antigo governo o antigo governo foi obrigado a reconhecer e voltar atrás reconhecer a autonomia institucional que os institutos federais têm justamente porque incorporaram princípios universitários que são aqueles princípios que estão no caderno 2 do antes que o Marcelo que me antecedeu aqui colocou mas como eu disse esse aqui não é mais do meu papel peço até desculpa por ter desviado um pouquinho com relação aos problemas o Exerge enfrenta inúmeros problemas mas no geral acho que não faz sentido eu ficar levantando problemas específicos da nossa unidade eu acho que a diretora do fórum de gestores já fez isso eu só gostaria de destacar um que eu acho urgente entendeu o governo do estado tem que organizar concurso público para suprir as carências em especial nos colégios de aplicação não só já basta o direito à educação dessas crianças para garantir esse concurso público mas eu gostaria de adicionar o fato de que essas escolas de educação básica tanto do Exerge como do Exerge são colégios de aplicação elas servem fundamentalmente para a tarefa que essas instituições tem tanto em campos como aqui no Rio de formar professores que a gente faz com qualidade quero fazer coro o que colocou a Eliane para vocês terem para citar um exemplo aqui nós vencemos alguns editais da Capes para a formação de professores concorrendo com instituições que tem muito mais estrutura que nós instituições federais a gente consegue vencer a disputa justamente pela tradição que o Exerge e o Zepan também tem na formação de professores por isso para a manutenção desse colégio de aplicação é fundamental que se faça concurso público é isso tá obrigada obrigada Gustavo bem lembrado do dia da intervenção um dia de muita dor de muita luta Sheila Conde obrigada não sei nem se é bom dia ou boa tarde já é boa tarde a todas e todos eu queria rapidamente falar duas coisas a primeira é que o peso do magistério só vai beneficiar professores e os outros servidores não então nós temos um quadro que não é muito grande é bem menor do que os professores dos funcionários dos servidores administrativos do pessoal que auxiliar serviços gerais e nós até por força de hábito quando falamos sempre nos referimos o professor o aluno o professor o aluno e o servidor fica sem voz então eu pedi para falar eu sou professora mas eu pedi para falar porque realmente eu não ouvi nenhum servidor falando aqui e eu gostaria que eles tivessem também se for feita alguma modificação em termos de colocar o piso no nível 1 para o professor que seja feita a mesma coisa com todos os servidores porque sem eles também a escola não vai funcionar ela não funciona só com professor e alunos precisa de todos e outra coisa também que eu queria frisar é porque já existe uma lei autorizativa do pessoal que 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 faltou a palavra e são instrutores e que foi dada a isonomia desses instrutores com P2 porque o grau de escolaridade é o mesmo né exigido foi nível médio especializado para os dois e o pior de tudo os instrutores eles exercem a mesma função que o professor eles são cobrados igualmente não há diferença eles têm diários de classe eles vão a conselho de classe eles dão nota eles fazem prova eles corrigem prova eles fazem tudo só não tem direito o plano de carreira deles não vai não tem especialização mestral doutorado não tem por que se eles fazem exatamente a mesma função que o professor faz então eu acho que como já existe uma lei autorizativa eu acho que a gente tem que tentar conseguir junto a faitec mudar isso daí gente a isonomia tem que acontecer não é justo a constituição diz que trabalhos iguais remunerações iguais e por que está diferente se o grau de escolaridade é o mesmo então eu só queria me ater esses dois pontos que eu acho que os outros pontos já foram debatidos para a gente não esquecer dos funcionários por favor precisamos lutar por eles sempre e na hora que a gente referir alguma coisa vamos tentar a gente não ficar só professor aluno vamos botar servidor e alunos tá bom muito obrigada muito bem observado Sheila obrigada próximo a falar Lucas Dutra boa tarde boa tarde a todos boa tarde a mesa queria saudar todos que estão aqui presentes eu sou ex-estudante da faitec estudando Visconde Mauá ocupei a faitec em 2016 quando a gente enfrentou uma situação muito complicada de desmonte da rede que foi muito grave naquele momento com os funcionários terceirizados que ficaram meses sem receber salário os professores inclusive o Nicolau que eu conheço já há algum tempo também declararam uma greve naquele tempo e eu sou fruto do que o ensino da faitec é capaz de proporcionar eu fiz o curso técnico em mecânica no Mauá saí de lá e hoje eu sou estudante de direito da PUC quase formado e sou fruto do que a faitec pode proporcionar de qualidade de ensino eu tenho diversos diversos companheiros que estudaram comigo e que hoje estão nas universidades federais hoje estão trabalhando em grandes empresas hoje estão são símbolos do sucesso do que é o ensino da faitec mas esse sucesso ele não pode ser proporcionado se o aluno ele não tem condições mínimas de educação alimentação acesso ao transporte público gratuito e todo o entorno que vai proporcionar que esse aluno tenha uma condição de ensino adequada é uma luta de muito tempo a questão da alimentação principalmente do subsequente o ensino subsequente da faitec não tem alimentação garantida mas em 2016 quando a gente terminou a ocupação no termo de compromisso que nós fizemos com a faitec e com o governo do estado inclusive intermediado pela comissão de educação da LERJ e eu acho que é importante talvez essa comissão verificar como esse termo foi cumprido por parte da presidência da faitec porque no termo já previa a necessidade de um estudo para a implementação da alimentação para o ensino noturno e para o ensino superior isso já havia sido firmado com a faitec em 2016 isso nunca foi cumprido e uma série de outras questões que estão nesse termo que não foram cumpridas até hoje então enfim eu pedi a fala com uma questão de solidariedade com os companheiros que estão aqui que eu já estive nessa fileira da faitec e lembrar dessa luta que eu acho que foi importante naquele momento um momento de muita mobilização que proporcionou alguns avanços mas que infelizmente hoje é uma tristeza para mim saber que a faitec ainda está nessa situação muito complicada de sucateamento o próprio Visconde de Mauá teve uma redução muito grande do número de alunos eu estive lá há pouco tempo e é triste a situação que a escola se encontra enfim é isso muito obrigado a todos obrigada próximo a falar Cleverson Portilho ele está nos acompanhando pelo zoom pode falar boa tarde boa tarde a todos e todas presentes boa tarde deputada Élica queria agradecer pelo convite aqui por estar se manifestando eu venho na mesma condição que o Lucas Dutra a gente estuda na mesma escola como ex-estudante tentando aqui dar alguma palavra do que a gente já vê que é a mesma situação se repetindo é isso aos professores que está aí o Marcelo Nicolau o Maurício até a própria Márcia todos vocês a gente já é conhecido de longa data por questões da faitec mesmo que a gente sempre se preocupou em cobrar e eu estou aqui mais para trazer sem ser repetitivo mas para trazer esse ponto o Lucas acabou de colocar que esse tema de compromisso ele tinha para mais de 30 pontos da desocupação e só ressaltando que depois de toda o assédio de toda a questão feita para a gente desocupar as escolas naquele beiro de 2016 ninguém levou em consideração as nossas demandas que eram principalmente a volta das aulas com qualidade enfim nossos professores receberem dia não precisarem fazer greve os terceirizados não precisarem passar cinco meses sem receber o salário e eles são fundamentais para nós como hoje se faz muito mais necessário os servidores que estão em vacância graças a tantos motivos de aposentadoria de licença-prêmio e afins e a gente vê hoje que a rede ela está meio que abandonada não por completo porque a gente vê que os CVTs estão funcionando muito bem abre para mais de 100 mil vagas por trimestre para formar as pessoas enquanto o estudante mesmo que está ali fazendo um curso médio técnico fazendo um subsequente ele fica desamparado eu acho muito valoroso e parabenizo aqui aproveito para parabenizar a todo mundo que falou de prêmio que o professor recebeu o bolso da Capes que alguns alunos algum grupo de estudo conseguiu avançar em algum projeto e receber premiação por isso mas isso aqui a gente está falando de uma pequena agulha no palheiro o palheiro ele se faz de um monte de estudantes que como a Élica mesmo colocou passam mais de duas horas no trânsito para chegar na escola e os que recebem vale não precisam pagar mas com certa dificuldade e para chegar na escola tem que ter uma situação degradante não é uma questão de educação na qualidade e aí trago aqui a própria referência que a Élica deu e o Gustavo o CEPET o IFRJ o CP2 são colégios alguns técnicos alguns só do ensino médio mas praticamente com a mesma estrutura da FAITEC é menos espaçado mas é isso acontece quando é grande e a FAITEC tem o orgulho de ser muito grande mas ela não tem a atenção que ela merece dado ao tamanho dela acho que tem escolas suficientes aqui da gente estar trazendo elementos individuais de abandono e de descargo mas eu acho que o principal é a rede e como a rede é gerida e como ela é pensada porque o o conteúdo e tudo isso depende muito mais de como os professores funcionários e estudantes são tratados e por isso tem que ter um presidente que pense neles não que pense nos desejos do nosso governador que não está nem aí para todas as nossas demandas por mais é isso queria agradecer a oportunidade ok obrigada Cleverson próxima a falar Márcio Franco boa tarde primeiramente parabenizar a deputada Takimoto pela essa iniciativa parabenizar todos aqui presentes né especial companheiros e companheiras da mesa eu queria dizer o seguinte que eu sou professor no estado desde o segundo governo Chagas Freitas eu entrei em 1982 fiquei 20 anos na Seduc saí fiz concurso passei para a Faietec estou lá desde 2002 e é triste a gente ver o que está acontecendo com a Faietec a Faietec foi um projeto genial encabeçado pela professora já falecida Nilda Teves hoje ele se encontra em processo de sucateamento como foi dito aqui faltam políticas de estado segunda coisa que eu queria dizer é que esse modelo de gestão da Faietec com a presidência nomeada aqui não há nenhuma crítica à figura dos presidentes e das presidentas que passaram por lá ele é um modelo que se esgotou para não dizer que é um modelo falido é preciso que a comunidade da Faietec a sociedade de uma maneira geral entenda na necessidade da Faietec eleger o seu próprio reitor é preciso mudar a estrutura da Faietec acima de tudo e ter um conselho com a representação dos diferentes segmentos da Faietec dos gestores dos professores dos funcionários dos estudantes dos responsáveis de pais de alunos com poder deliberativo com poder deliberativo esse modelo é um modelo que se esgotou e a gente vê a falência dele pela sucessão incrível a sucessão de presidentes que nós tivemos nos últimos anos e que continuamos tendo o que demonstra que é um modelo que se tornou absolutamente anacrônico e precisa ser alterado com urgência eu gostaria desses três minutos que me restam fazer um apelo como foi feito aqui no sentido que a gente tenha mais segurança no campus de Quintino que é onde funciona curiosamente a presidenta e a presidência e várias outras unidades da FAETEC como a Escola Técnica República Ensino Médio Fundamental e não faltam histórias da insegurança dentro daquele campus é lamentável é triste a gente assistir um governo do estado totalmente impotente em proporcionar em providenciar segurança para os estudantes segurança para os funcionários e trabalhadores daquele campus a situação é tão trágica ao ponto de uma das unidades que funcionava no fundo da FAETEC ser o Favo de Melo ter sido deslocado e estar funcionando precariamente improvisadamente na Escola Técnica República que fica bem de frente para a rua Clarimundo de Melo então é realmente um problema gravíssimo que nós estamos assistindo e lembrar só para encerrar que não foi acho que só para uma pessoa citada e acho que a gente precisa reforçar e esclarecer que é a questão da merenda escolar uma das grandes revoluções que foram feitas na merenda escolar foram feitas pelos dois governos de Leonel de Moura Brizola quando ele assumiu em 83 havia a coceia e ele passou a destinar a verba direta para as mãos do diretor promovendo uma revolução em termos da qualidade da merenda e nós na Faietec quando foi criada o projeto era exatamente o projeto do CIEP o aluno tem o seu lanche quando chega tem o almoço tem o lanche da tarde e o jantar acabaram com o jantar na Faietec isso não é de hoje já vem de alguns anos e isso é trágico ao ponto de uma das unidades o diretor passar o lanche frio da tarde no final da tarde porque para muitos estudantes aquela é a última refeição do dia então é preciso que se restitua o jantar o almoço no sábado tem aula no sábado mas lamentavelmente os estudantes parecem que não precisam de almoço e ainda isso prejudica como foi dito aqui o subsequente o pós-médio o noturno ele é brutalmente atingido porque o estudante da noite ele não tem mais o jantar e ainda é prejudicado pelo acesso ao vale transporte então é isso muito obrigado obrigado Márcio o penúltimo a falar da patente que a gente devolva a palavra para a mesa a gente faça os encaminhamentos finais é o Rogério Norberto boa tarde eu gostaria de iniciar a minha fala lembrando aos presentes o que nós sofremos com os governos Cabral e Pesão onde governantes recebiam propinas em troca de isenções tributárias e com isso enquanto esses governantes enriqueciam o estado empobrecia e nesse contexto dentro da Faietec foi implementada uma política de contratos nada contra o contratado mas nós do Sindicato Faietec o qual eu aqui represento somos e sempre fomos e seremos favoráveis a uma política de concurso concursos porque entendemos que a política de contratos ela precariza a condição do trabalhador só que esses governos implementaram uma falência tal uma crise tal dentro do estado do Rio de Janeiro que até os contratados foram dispensados e as escolas estão sucateadas sobretudo na Faietec o que aconteceu no Martins Pena que foi interditado é o caso mais grave mas não é uma exceção infelizmente é uma regra e isso corre o risco de se repetir em outras unidades por isso a categoria da Faietec se organizou sim pela base e elegeu a direção do sindicato que aqui está que é o legítimo representante dessa categoria e esse sindicato sim se fez presente nos atos de rua nas passeatas elegemos o conselho deliberativo que sim esse conselho está organizando as assembleias locais inclusive Santa Cruz e Marechal organizadas pelo sindicato o que nós defendemos é que essa situação ela não pode continuar até o concursado está sendo precarizado porque não temos o Vale Alimentação que existe em toda o serviço público mas não na Faietec o nosso plano de carreira está congelado há mais de um ano e nem o acordo que o governador atual assinou ele fez cumprir que foi a última parcela dos 6,5% que está devendo não só a Faietec mas a todos os servidores ora essa situação implica no caos e no momento o estado do Rio de Janeiro um estado que precisa se industrializar até por conta da questão do petróleo de outras questões em que pese o pré-sal ter sido privatizado com isenção tributária pelo último governo federal mas enfim nós precisamos incrementar a política educacional no Rio de Janeiro e a Faietec é fundamental para isso então essa situação não pode continuar e o Sindipê Faietec vai lutar para que isso se reverta como sempre lutamos e vamos lutar em todas as instâncias porque nós não somos oportunistas nós somos representantes da categoria e como tal nós nos faremos representar representaremos essas categorias na rua nas escolas na imprensa na casa civil na presidência da Faietec aqui nessa casa na Alerj no governo do estado em todas as instâncias para que essa situação seja finalmente resolvida muito obrigado a todos Obrigada Rogério Obrigada e o último inscrito Diego Claudino que dispõe de três minutos Boa tarde primeiro agradecer por vocês estarem dando esse espaço de fala para nós servidores para nós que somos da Faietec eu fui aluno da Faietec me formei em 2002 pelo Visconde de Mauá fiz curso também no Oscar Tenório e hoje eu sou servidor da Faietec sou concursado como inspetor de alunos e sou coordenador de turno na minha unidade e é muito triste de verdade a gente ver que nós temos uma instituição com servidores apaixonados por ela porque a gente vê a paixão na fala de cada um inclusive a minha porque de fato a gente faz com uma paixão não é apenas amor é paixão porque ultrapassa até o que a gente poderia e deveria fazer mas a gente se vê limitado limitado podado por uma série de condições que não são sustentadas pelo governo que não são sustentadas dentro do nosso ambiente de trabalho então assim como foi eu estou aqui para dar coro na verdade para a fala de todos os meus companheiros aqui e para a fala dos alunos também porque todas essas falas são importantes mas para dizer sobretudo que é isso que não adianta a gente vir aqui lutar correr atrás conseguir acordos conseguir que a gente tenha o que a gente deveria ser as condições dignas como a deputada falou e depois isso daí não ser cumprido porque o que está acontecendo hoje é que os servidores em geral da FITEC estão se sentindo desacreditados de vir aqui lutar correr atrás conseguir acordos conseguir conversar ser ouvidos mas depois isso daí não ir adiante os acordos que foram feitos não foram cumpridos toda a nossa luta que não é de agora é de anos não está sendo respeitada todas as nossas conquistas que a gente teve ao longo dessa caminhada não estão sendo levadas adiante e aí a gente tem várias situações como a própria professora falou onde a gente vê a luta pelos professores pelos alunos mas a gente tem que lutar pelos servidores como um todo porque nós somos um corpo é o corpo da FITEC então assim eu gostaria de deixar aqui claro que nós temos aqui servidores apaixonados pela sua instituição e que querem apenas condições dignas entendeu de continuarem trabalhando dentro dela obrigado obrigada devolvo então a palavra à mesa alguém quer falar alguém quer fazer o uso da palavra ai perdão 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 tá com a palavra meu Deus é tão ótimo que é exatamente o que fez com chave de ouro boa tarde boa tarde a todos e a todas queria saudar a mesa na figura da deputada Érica tô desculpada tudo bem na figura da deputada e aí eu parabenizo a todos aqui presentes agradeço a participação de todos é extremamente importante a gente ter um momento de discussão sobre a FITEC como a Elaine falou nós somos de carreira e aí a gente tem uma luta muito grande pela instituição porque a gente quer o melhor eu tanto acredito na instituição que meus filhos estudaram na instituição então isso é a prova de que é é o objetivo e todos os outros resultados que a gente tem do que a gente devolveu para a população que são ex-alunos voltando como servidores hoje como professores como demais servidores e você vê aquela paixão que você tem encontrando em empresas e afins pelo mundo hoje não é só aqui no Rio não hoje a gente tem representantes pelo mundo eu só queria aproveitar para falar um pouquinho a gente realmente ganhou um prêmio essa madrugada de ontem para hoje lá no ICEF e só para corrigir a Elaine o conselho regional dos técnicos ele custeou a passagem do Altair e a FaiTec está pagando as diárias para ele para poder foi uma casadinha que foi feita eles queriam contribuir com alguma coisa e aí contribuíram com a passagem que ficava mais fácil para eles e também para a instituição e a instituição proporcionou as diárias para o professor com relação ao que foi colocado tem algumas questões aí o staff que está aqui ele é todo do lado pedagógico todos nós somos matrícula FaiTec então tem algumas questões que realmente a gente não tem e não me sinto com informações suficientes para fazer uma fala porque são demandas mais administrativas mas nós vamos levar isso para a presidência que infelizmente hoje não pode estar aqui e algumas outras questões a gente pode esclarecer falando sobre a questão do passe livre nós já tivemos inclusive com o o o o defensor público eu particularmente em dois momentos com ele e que a gente colocou que vai a FaiTec as escolas encaminham e a FaiTec encaminha a listagem de todos os alunos do subsequente e a gente está nessa luta que não tem a devolutiva dos cartões volta para a gente com uma devolutiva de processado mas na ponta lá esse cartão não fica pronto ou fica pronto assim em doses homeopáticas quatro cartões de uma vez quinze de outro às vezes até duplicado do mesmo aluno duas ou três vezes então isso realmente é um problema muito sério e que a gente vem tentando enquanto instituição junto ao setor lá responsável por isso estreitar esses laços mas uma ajuda dessa casa seria de fundamental importância da mesma forma que a gente falou com a defensoria pública também com relação à questão da alimentação já que eu estou no subsequente a gente tem na FaiTec uma divisão de alimentação escolar que vem fazendo um acompanhamento junto às unidades de subsequentes e à medida que tem o processo solicitatório da nova uma nova entrada porque aí você faz um planejamento de quantitativo de merenda e a escola lá na ponta ter condições de acordo com a legislação de armazenagem dos insumos já estão começando a receber então eu tenho escolas que já estão recebendo lanche porque aí a questão da refeição se você não tem um refeitório fica mais difícil mas já estão recebendo lanche para os alunos do subsequente isso está sendo de uma forma gradativa a escola reuniu as condições o pregão já foi liberado e já começa a fazer entrega a questão do pessoal realmente é complicado nós temos quando falaram de redução de matrícula o que isso significa significa que hoje eu tenho cerca de 60% da capacidade física que eu poderia ter eu só uso 60% no número de turmas eu só tenho 60% do que eu teria de capacidade porque eu tenho um problema de pessoal hoje esse é um problema crônico como bem foi levantado aqui na sua fala lá inicial pelo defensor público a gente tem esse levantamento inclusive nós já fizemos esse estudo cada diretoria fez esse estudo para vice-presidência com a realidade que a gente tem no momento e a realidade do potencial total de cada unidade do que precisaria isso para compor a necessidade realmente de contratação através de concurso público que é o que a gente precisa nós tivemos um problema com o TAC e que não pudemos fazer contratação de pessoas também e aí concurso público ficou reservado eu tenho os dados aqui hoje eu tenho de efetivo docente entre professor e instrutor 3.235 contratos 643 em 2017 eu tinha de efetivo 3.654 ou seja eu tive uma redução de 12% e eu tinha de contrato 1.355 tive uma redução de 53% e esses números que eu tenho eu posso te dizer do que eu precisaria para fazer esse levantamento da minha diretoria que eu sei de cabeça precisaria de 971 profissionais para atender necessidades de todas as escolas técnicas estou falando da rede estou falando das escolas técnicas isso no levantamento que eu fiz no início do ano com todas as aposentadorias as exonerações que saíram esse número é outro hoje então tem uma projeção de mais de mais de mais de 1.500 aposentadorias não é até até 2030 então isso é uma situação muito preocupante você não tem como garantir eu tenho a estrutura mas eu não tenho o recurso humano eu não tenho como garantir a entrada de aluno porque eu não tenho como eu não tenho material humano para você manter esses alunos na escola as questões de infraestrutura de terceirizados de verbacides isso vem sendo pontuado a Elane que é eu quando falo a Elane porque ela é representante do fórum mas aí eu estou falando de todos os diretores na figura dela a gente tem uma troca muito grande os diretores com a diretoria com cada diretoria eu estou falando pela DDE que cuida das técnicas mas todas as diretorias tem isso então a gente tem um conhecimento do que está lá na ponta e a gente faz essa mediação de levar os problemas de ir buscar as soluções de fazer essa mediação para a gente conseguir buscar os resultados e a melhoria então tem algumas questões que a gente aponta que é pessoal terceirizado que você precisa de um quantitativo maior para você ter uma dinâmica de rotina escolar mais confortável e isso tudo ele foi mapeado e está sendo encaminhado e a presidência vem agora tratando essas questões eu não comi o biscoito não mas tem um negocinho aqui ela vem tratando essas questões ela está a medida que que vai que também tem de janeiro para cá ela está pegando cada problema que também você tem os problemas normais e os problemas que vão surgindo dali então vão criando algumas estratégias agora a última estratégia que foi criada foi um setor que é a 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 fazer uma triagem dessas questões administrativas porque uma das reclamações que os diretores tinham é que as demandas iam para o administrativo e demoravam muito para voltar para a escola e aí essa essa esse setor ele vai fazer esse esse controle mais ou menos seria isso esse controle para garantir que eu tenha o retorno que esse retorno seja efetivo que tenha prazo de retorno fazer essas cobranças para que aponta lá a escola não fique muito tempo sem resposta quanto a questão e aí eu fiquei um pouco surpresa Bruno quando você colocou essas questões dos cursos porque a gente acabou de passar por um processo de reformulação de cursos recentemente aí começou em 2019 aí veio a pandemia deu uma segurada né a gente finalizou aí em 2021 começou a implantar em 2022 como com alteração de matriz e de menta é hoje a gente está fazendo tem um um grupo é coordenado pela DDE é com cada coordenador técnico de cada curso um grupo por curso onde a gente está discutindo a infraestrutura de laboratório o que a gente precisa alterar para a gente fazer um grande projeto e buscar aí os fomentos para fazer isso então isso não está parado isso está caminhando inclusive eu tenho unidades que já propuseram cursos novos e que já foram iniciados então tem algum ruído aí que eu não eu não entendi que tem gente da tua unidade do Henrique Laje participando desse processo então procura saber na escola que de alguma forma não está chegando até você essas informações mas isso está acontecendo o que acho que do que eu anotei aqui os alunos colocaram o responsável o representante de aluno a questão do grêmio do conselho escolar nossas escolas tem grêmio a gente incentiva isso e conselho escolar isso é extremamente importante essa participação ela é fundamental para a gente ter uma uma escola que seja igualitária uma escola que você tenha uma uma pauta na democracia e que você busque a qualidade e o atendimento a todos eu acho que de uma forma geral acho que eu abracei tudo aquilo que eu anotei aqui que eu podia colocar isso eu sou diretora pedagógica infelizmente eu não tenho informação para te dar sobre isso é aquilo que eu falei do conjunto essas situações a gente vai levar para a presidência para dar um retorno porque eu não tenho eu não tenho informações para poder te passar e por que a presidência não enviou também outros representantes salem dos representantes pedagógicos para uma audiência que trata de um tipo de horário da vida ok quero perguntar a deputada Dani Balbi que está nos acompanhando de forma remota se quer falar o uso da palavra fazer o uso da palavra e deputado Serafine também se quer fazer o uso da palavra olá Dani Balbi eu vou ser muito breve deputado porque eu acho que essa audiência ela tem que marcar a retomada de um diálogo que tem muitas questões que a gente precisa enfrentar e que a gente hoje aqui não teve o conjunto dos elementos por exemplo essa questão dos cursos associada a redução do número de vagas esse é um debate que a gente tem que fazer de forma global é importante que a Faietec apresente o resultado desse processo e a gente enquanto poder legislativo também possa discutir a Faietec ela tem uma múltipla importância para o Estado que passa pelo campo educacional passa pelo campo da formação profissional que passa pela sua articulação com os arranjos de desenvolvimento econômico e social então é muito importante que a gente tenha condições de fazer esse debate amplamente pelo fortalecimento da instituição e por essa função múltipla que a Faietec tem a gente já está há alguns anos batendo na tecla de que a gente acha inadmissível que a Faietec esteja abrindo unidades com base em contratações precárias de mão de obra em oferta de cursos de curta duração ao mesmo tempo que está vivenciando uma redução drástica dos seus cursos de ensino médio integrado de formação subsequente de formação técnica que é o que é mais complexo e o que é mais difícil de ser ofertado então esse é um debate que a gente tem que retomar e tem que ser aprofundado de forma mais clara e tem questões que dizem respeito a carreira dos profissionais e estruturantes da Faietec que a gente também precisa dar continuidade eu lamento me somo aqui a indagação que hoje não tenha vindo ninguém da Faietec que pudesse dar resposta para essas questões tanto a questão da valorização profissional é latente hoje a gente tem uma greve na Secretaria de Educação existe um processo nacional de debate sobre isso é muito importante que a Faietec dê respostas o mais rápido possível abra um canal de diálogo com os seus trabalhadores para que esse processo esteja em andamento não só dos professores que estão amparados no piso do magistério mas todos os seus profissionais de educação porque obviamente essa discussão tem que ser feita em conjunto e tem questões que assim são quase inacreditáveis deputada Élica vossa excelência está agora pegando essas questões essa questão da verba CID como é que pode não saber qual é a regularidade da verba é uma coisa assim meio aleatória como é que pode como é que o gestor pode se planejar para fazer a gestão a manutenção da unidade se ele não sabe quanto e com qual regularidade ele vai receber o recurso para fazer aquilo olha se o recurso é pouco faz uma portaria dizendo que o recurso é X e quando tiver para incrementar incrementa agora o que não pode é ser uma questão aleatória e de anos não foi essa presidência que começou isso mas é de anos mas ninguém soluciona não é possível a gente fica com eu fico imaginando como é que é ser gestor de uma unidade que tem que operar dessa forma então acho que tem questões que a gente tem que amarrar e eu quero destacar mais um elemento só por fim a gente ainda tem recebido algumas denúncias de que no caso da alimentação do estudante da Faietec muitas vezes acontece a substituição da alimentação por merenda fria etc aí a gente vai fundamentar mas a gente aprovou uma lei recente aqui na casa que fala de alimentação saudável essa lei estabelece diretrizes para a Seduc que ela já cumpre porque a Seduc segue a normativa do PNAE e por isso já cumpre a maior parte da diretriz da alimentação saudável mas a Faietec não cumpre só que com essa nova legislação que foi aprovada a gente passou a ter uma regulamentação também de nível estadual que se estende a Faietec e a gente vai cobrar o cumprimento dessa legislação porque os estudantes da Faietec também precisam ter uma alimentação mais adequada a gente sabe que no geral se tenta cumprir mas acaba que a Faietec se acomoda numa posição de como não recebe verba do PNAE e não tem uma regulamentação estadual própria mais rígida sobre isso muitas vezes a Faietec passa algum período fazendo a substituição por alimentação que não é adequada do ponto de vista nutricional então eu também queria alertar para a Faietec que há uma legislação em vigor que define diretrizes para alimentação estadual dos estudantes que hoje em dia embarca a Faietec então mesmo sem receber verba do PNAE e a gente continua defendendo que receba quero destacar duas lutas que a gente vem travando uma que a Faietec tem a verba do Fundeb carimbada discriminado inclusive também era importante ter esse retorno de como é que estava isso porque estava caminhando depois a gente não ouviu mais informações sobre isso não sei se algum dos presentes aqui pode falar disso mas a questão da verba do Fundeb é fundamental assim como a questão da alimentação escolar a gente defende que a Faietec receba o PNAE esse recurso para incrementar a sua alimentação escolar mas fundamentalmente a questão é que oferte uma alimentação adequada para o seu estudante então também queria alertar nós vamos fazer uma notificação formal à Faietec colocando como essa nova legislação traz novas obrigações para a Faietec mas a gente acha muito importante garantir a alimentação adequada Obrigada Obrigada deputado Pergunto se alguém da mesa quer fazer uso mais da palavra Eu gostaria deputada Sejamos breves porque a gente está encaminhando para o final mas a palavra então está com Helene Perfeito Seria muito breve deputada é só para agradecer mais uma vez esse espaço agradecer ao deputado Flávio também por sempre conduzir junto com a gente essa luta e reiterar agradecer a professora Márcia também pela correção da minha fala desculpe o equívoco mas é latente que a Faietec não consegue bancar tudo e não consegue colocar os seus profissionais onde eles mereciam estar é um fato e reforçar o que foi colocado pela professora Márcia também Farinazo nossa diretora querida uma pessoa ímpar que tem aí um trabalho exemplar à frente da DDE e que ajuda muito todos nós diretores e reforçar a deputada e a todos aqui quem está aqui são pessoas de matrícula da Faietec com todo respeito às prioridades da presidente e dos outros vice-presidentes das pessoas indicadas infelizmente politicamente quem está aqui são servidores estão aqui representando e tentando dar respostas tentando porque não tem todas elas então mais uma vez eu reitero a necessidade de que a nossa rede tenha uma gestão democrática a gente precisa eleger o nosso presidente e a nossa presidenta muito obrigada obrigada Elane passando agora a palavra para o subsecretário de ensino superior e pesquisa professor Edgar Leite boa tarde excelentíssima deputada Elika Takimoto excelentíssimo deputado Flávio Serafito defensor público Rodrigo um grande batalhador acompanho o trabalho dele merece todo o nosso reconhecimento professora Márcia Farinas professor Elane Barbosa da Silva que fez um relato muito bonito sobre o trabalho do magistério e eu vejo aqui também na mesa uma professora Náustra Buquerque que é quem eu conheço da UERJ há muitos anos eu acho que tudo que foi dito aqui eu um colega que falou que é professor desde 1982 eu sou desde 1985 desde o primeiro concurso do governo Leonel Brizola com a saudosa professora Maria Leite Linhares quando foi secretária de educação grande parte e depois sou professor da UERJ e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro da Unirio e grande parte da minha carreira profissional tem a ver com essa luta contínua pela consolidação do ensino público e gratuito de qualidade no Estado do Rio de Janeiro eu acho que tudo o que foi dito aqui se enquadra dentro desse processo que é um processo que envolve a todos e deve ser e é compromisso também do Estado eu acho que é importante parabenizar a deputada por essa audiência porque essa audiência ela traz as questões que devem e vão ser resolvidas na medida em que se avançam as conversas e e se entendem os diversos agentes responsáveis por isso o saldo nos últimos 30 anos é positivo e vai continuar a ser assim eu acredito então parabenizo a todos que estão aqui e desejo que isso seja um momento importante para que nós possamos avançar com a solução dos problemas especialmente da FITEC essa instituição que é notável e eu parabenizo a todos os professores alunos e funcionários da FITEC que como disse bem a professora Elaine trabalham em prol da sociedade em prol da educação independente de qual o professor travou ok obrigada obrigada professor professor subsecretário do ensino superior e pesquisa Edgar Leite encaminhando aqui para o final a gente vai produzir aqui um relatório de tudo que foi apresentado a função da audiência pública exatamente a gente abrir um caminho um canal para o diálogo estou aqui na presidência dessa comissão da ciência e tecnologia então eu preciso como eu coloquei para vocês no início me interar de tudo que aconteceu nas legislaturas anteriores e estou completamente dedicada a isso e um dos encaminhamentos é que a gente fazer um GT para acompanhar a FITEC quem tiver interessado em participar desse GT só falar com Camila aqui ao final sobre a fala da Márcia que está aqui representando a presidência da FITEC eu gostaria de receber o ofício desses dados que você trouxe por favor se a senhora puder me apresentar porque como eu falei aqui no início eu estou pedindo o esclarecimento os dados para que a gente trabalhe em cima de dados indicadores eu acho que facilita para a gente entender a situação e também quero dizer que a gente vai dar desdobramento a essas demais questões aqui levantadas e que a gente precisa de fato manter essa atuação esse canal de troca da importância do GT então essa audiência aqui ela tem uma importância muito significativa e eu saio daqui na qualidade de presidenta da comissão da ciência e tecnologia tenho certeza que minha colega deputada Dani Balbo vice-presidente dessa comissão assim como deputado Flávio Serafini um aliado nessa luta há muito tempo a gente sai daqui com tarefas importantes vocês apontaram o ano de 2016 que foi um marco na história da FITEC um marco infeliz por desmontes e pela desvalorização que sofreu e a recuperação desse tempo busca exatamente melhorias e desenvolvimento para redes para os profissionais de educação e para estudantes são pautas de máxima urgência então foi apontado aqui prioridade valorização da carreira dos profissionais da rede FITEC e valorização acadêmica dos professores e das professoras que compõem cada unidade e que forma tantos profissionais do estado do Rio de Janeiro isso é um ponto segundo ponto apontado aqui a defasagem de pessoa da assistência da assistência e da psicologia a gente tem uma carência na rede como foi colocado aqui para psicologia assistentes sociais pessoal de apoio e de serviços gerais isso é uma coisa de suma importância que a gente sabe que escola não é feito só de professores e professoras só com muitas aspas e alunos e alunas a gente precisa para o bom funcionamento de profissionais que auxiliem que estejam com a gente nessa construção de conhecimento a gente tem aqui o compromisso de buscar informações na casa civil a gente vai fazer certamente uma reunião aqui com a casa civil para entender sobre o não pagamento das progressões desde 2022 que foi apontado aqui então para deslanchar essa pauta também a situação sobre o pagamento do auxílio alimentação que ainda não está sendo cumprido para a gente entender melhor isso e certamente muito em breve vamos nos reunir com a casa civil para entender o que está acontecendo a FITEC agora no GT dessa transparência a gente vai verificar sobre a inclusão da FITEC nesse grupo de trabalho da transparência dos professores da FAEP que foi apontado aqui para a FITEC que é outro ponto que foi colocado que a gente vai essa comissão que vai se debruçar para a gente solucionar essa questão a questão do passe livre já foi colocada aqui e esse direito precisa chegar a todos os estudantes então não dá para a gente começar de fato o ano com a sala cheia e terminar com a sala vazia como foi apontado aqui justamente pela falta de concessão do direito de transporte gratuito então a gente também aqui nessa comissão vamos estar dedicados a entender o que está acontecendo e solucionar o que a gente precisa é solucionar esse problema o mais rápido possível sobre a participação democrática dos estudantes tivemos participação dos estudantes aqui a demanda dos estudantes a gente precisa incentivar a organização dos grêmios dos conselhos e garantir a participação democrática dos nossos estudantes nossos jovens então marcar um seminário com estudantes e fazer uma escuta para tratarmos essa demanda também vai ser um trabalho dessa comissão sobre a gestão da FaiTech sim Elayne a FaiTech é uma rede estratégica como você apontou muito bem é importante necessária e a gente vai lutar aqui por ela todos os dias nessa legislatura a gente vai lutar pela pauta da democratização da gestão central da FaiTech e essa demanda não é nem de longe como a gente sabe apontado aqui também pelo companheiro deputado Flávio Serafini não é nem de longe a menor demanda e enfim o governador governador vamos cobrar do governador Cláudio Castro o cumprimento da sua promessa de campanha que esse ano tem que ser o ano da educação como foi colocado aqui não foi a gente que está falando foi ele que falou como foi colocado aqui pelo professor a gente não quer só palavra a gente quer a efetivação desse direito e pode ter certeza que vai haver uma cobrança disso com a valorização da carreira do servidor da educação com o pagamento do piso a gente vai fazer valer e a gente vai exigir que se cumpra o que foi prometido e bom sim franquear a palavra aqui para finalizar com o professor bem rápido só não tinha porque o deputado Flávio Serafini falou sobre o Fundeb que é uma luta antiga nossa porque os nossos alunos eles são contabilizados para a cesta do Fundeb sendo que a Seduc é a gestora do Fundeb nós tivemos acho que foi aquele período de crise que nós tivemos em janeiro foi o único período que nós tivemos de transferência do Fundeb da Seduc para a Faetec fora isso nós não temos transferência dos recursos do Fundeb que são pertencentes à Faetec para a nossa rede então os nossos alunos eles contabilizam para a cesta do Fundeb da Seduc mas o repasse não é feito a Faetec ok professor obrigada queria mais uma vez agradecer a presença de todas as pessoas aqui agradecer a presença de quem está nos acompanhando também online e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente audiência pública da comissão da Ciência e Tecnologia muito obrigada e aí